Apesar de não se comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Amo, amigo, amigo, foda-se, cantando bem A maior saudade de todos os tempos Estava com saudade de você, meu irmão Eu também estava com saudade de você E sabe com quem mais eu estava com saudade? Quem? Esse segundo melhor podcast do Brasil É verdade Porque o primeiro, o dono desse primeiro está aqui na nossa frente Exatamente, um dos caras que a gente é fã, que é engraçado pra caralho Que tem história E toda quinta-feira quase mata o Carlos Alberto É verdade, é verdade E não só é um profissional foda, mas como uma pessoa muito divertida Muito divertida, muito legal Ele não veio hoje, mas quem está aqui É uma pessoa muito divertida, muito do 10 Pensa lá pra frente, um homem de visão Essa é nova, essa pra ele é nova Então hoje você já vai deixar o seu like Já vai se inscrever aqui no nosso canal Porque quem está na nossa frente é ele O homem, o mito, a lenda Jefinho Farias Seja bem-vindo, meu irmão Achei que vocês estavam falando do Paulinho Gogó É mais duro, pai queiro Cara, muito feliz de estar aqui, sensacional Feliz de reencontrar O legal do podcast, eu acho, também, além de tudo É a gente sentar e ficar uma hora e meia falando Que às vezes na correria a gente não tem esse tempo Cada um trabalhando pra um lado Quando você chegou, o Nabote falou Você também falou, fazia muitos anos que você não se viu Cara, por aí Desde que ele conheceu, o Jefinho nunca me viu Exatamente Mas se tratando de tempo que a gente não se encontra Eu acho que uns 5 anos, talvez, não sei E o Jefinho, o Jefinho no meu início de carreira O Jefinho foi o cara que já estava na praça Já estava fazendo show E até dando oportunidade pra galera Tá com ele ali, abrindo shows com ele Fazendo shows com ele Na Star Comedy, eu te falei, né Que era você, o Gunning O que é Star Comedy? Que vocês tanto falam Era uma empresa, não sei se eu acho que existe ainda Existe ainda Uma empresa do Léo Ramos Na verdade, o Rio de Janeiro é, digamos Você não sabe Mas a gente passou por um período de seca de stand-up Não tinha nada, nenhum show E aí as pessoas se viravam Uma dessas pessoas foi o Léo Que montou uma empresa de comédia Nem sei como é que isso funcionava É que vendia pra... Exatamente E aí fazia Estácio de Sá Bom, Estácio eu fiz umas 300 estágios Fiz um monte de estágios, meu irmão O que eu fiz de fiéis De o que é fiéis Ah, vocês Tipo, a Estácio contratava Vocês faziam piadas Isso, tipo um teatro Não, eu ia como convidado Pra fazer stand-up Mas tinha uma galera que fazia parte Eu, Marcos Rossi, Junior Chicó Aaron Pinheiro, Yuri Salvador A gangue Caralho É, o Hugo Veríssimo também Sim, porra E aí eu sei que a empresa Pedro Pan É, a empresa é isso O Pedro Pan é um sócio Mas a empresa é do Eric Do Eric Do Eric Johnson Quem não sabe É do Eric Johnson Grande Eric Eric Pinta, Johnson Borda Léo Pinta, Ramos Borda Amigo do Luiz França É do Léo Ramos É, assistir a comedy E a gente fazia bastante show Então quem estava começando Sempre tinha um show mensal Num Sesc, por exemplo E aí, por exemplo O convidado da noite Era o Jefinho Que, porra O Jefinho já fazia praça na época Então tinha um público Já tem até hoje Mas, porra Naquela época Tendo a seca do Rio Ele era o cara É o Jefinho É um dos caras O Rafael Gani Também quando estava fazendo Verdades Secretas, né Novela É Não, a galera usava O que tinha, né Ou o que não tinha No meu caso Que é a visão Pra chamar a galera O Rio teve Engraçado Que tinha os grupos De Facebook Na época Uns 40, 50 comediantes E não tinha noite As noites não vingavam Eu, particularmente Na minha carreira Que ano era isso? 2013, eu acho 2013, 14 Então nem é tão distante Não Foi um ano Que eu comecei A ir pra praça Pra São Paulo Então pra mim Na minha carreira Não afetou muito Essa baixa do Rio Porque eu já estava Fluindo em São Paulo Mas uma galera Eu lembro da galera Falei Gente, a gente conversava O que a gente tem que fazer Pro stand-up Voltar aqui no Rio Depois de ir ali Pra 2015 2016 Que vem vindo uma galera Um pouco mais jovem também Ju querido Não sei quem Uma galera E aí juntou com a galera Mais antiga e tal Hoje está legal Em vista do que estava Hoje tem uns 3 Uns 4 comedies Tem o Paulinho tem 2 Ele abriu mais um Tem o do Buffão Tem o do Matheus Tem o do Matheus 4 comedies Provinho Cara, e não tinha assim E realmente Não tinha nada Tanto que era muito maneiro Por exemplo Tinha gente Que nos chamava Em algum momento O Jefinho Eu e o Quesne Porque senão Ia queimar cartucho De um convidado Era um negócio assim Então aí chamava Cada semana Chamava um Entendeu? E é muito louco Porque o Jefinho Pra essa época Da Seca do Rio Foi muito importante De ter o Jefinho ali Como um cara Que ele era um cara Que trazia público Que trazia público Mas também nunca foi E sempre foi esse cara Assim Não é rasgando seda Pra ele não Mas sempre foi esse cara Que nunca teve tempo ruim Pra ele Ele sempre tava Rindo de tudo Ele sempre tava falando Inclusive a primeira vez Que eu fui pra São Paulo Foi pra ficar na casa Do Jefinho Foi mesmo? Foi? Aí ó Me levou pra São Paulo Esse filha da puta Mas foi a primeira vez Que eu fui pra São Paulo Por quê? Porque o Jefinho Foi essa ponte E não foi só eu não Foi uma galera Na época O Chico Que hoje mora em São Paulo Foi o primeiro O Chico Foi Não sei se foi pela primeira Mas foi também Pra dormir na casa do Jefinho Mas cara Cara, eu sempre entendi a comédia Como um clã Por mais que hajam aí As rixas internas e tal Eu acho que nós somos um grupo Assim E quando eu cheguei lá A galera me recebeu na casa dele Sem me conhecer Nando Sim Os caras são O pessoal lá Então tipo assim Aí quando eu tive um apartamento lá Pra mim era natural Entendeu? Ah, tô vindo do Rio Ainda mais a galera vindo do Rio Que eu entendia como era a parada do Rio Eu entendia a importância de A galera que tava aqui no Rio Chegar lá em São Paulo Fazer uns shows Fazer um corre Fazer uns contatos Tinha momentos que o meu apartamento lá Virava uma república Sim Mas é verdade É verdade Cheio de comediante espalhado Tinha mais comediante que gente no lugar Isso Porque comediante tem a gente Pra mim era ótimo Porque quando eu ficava de saco cheio da loucura Eu entrava no meu quarto Trancava e pronto Você se vê Tu chegou a ter um emprego assim civil? Ou se tu sempre foi Sempre trabalhou na comédia? Pro cego essa coisa Forneio em meu emprego O emprego é não civil Mas tu já trabalhou com alguma outra coisa? Cara, não cheguei a trabalhar com nada Eu fiz assim Uma vez eu peguei um amigo meu cego também Que foi vender cerveja na parada aqui de Madureira Foi cego Isso foi maravilhoso Aí a gente ficava Antártica Latão Antártica Latão Aí vi o cara assim Nossa, que Antártica linda Aí a gente, tudo bem Vamos lá Três por dez Sei lá Eu lembro disso assim Mas eu acho que foi a única coisa assim Que eu cheguei a fazer Fora da comédia Que foi muito engraçado Que foi uma comédia Porque porra Juntar um outro cara Serve também Isso aí Não, cara Eu tinha O tempo que eu não vejo O Thiago Mas a gente Dois céus Que a gente fazia um monte de merda A gente ia para os bailes Para as festas e tal E a gente se perdia Aí uma coisa que eu ia perguntar Mas eles iam sozinhos Só vocês dois Só nós dois A bengalinha Eu lembro de uma vez Que a gente tinha os códigos Você estava na festa e tal Então, por exemplo Às vezes A gente tinha um som alto Dançando E a gente tinha um Uhul Aí ele, uhul Pô, o Thiago está ali Beleza E tal Quando estava muito alto Que o uhul não funcionava Às vezes na dancinha assim Botava a mão Esbarrava nele Aê, é Peguei, zoeira E tal E aí teve uma vez Que eu estava num baile Desse assim Que eu passei a mão A mão passou direto Aí eu falei Caramba Aí eu Tudo bem, né Voltei Aí só o nombrinho Malemolência Aquela coisa Tá, tem nada acontecendo Aí foi de novo A mão passou direto de novo Falei, cara Não é possível Que eu perdi um cego aqui agora Eu sou cego também Para achar Vai ser difícil Aí você começa a fazer Um espacinho meio torto Para ver se tu acha teu homem Aí do nada Aí eu fiquei uns 40 minutos Assim, dançando Mas assim Não estava mais na festa Já estava Caramba, o que vai acontecer Como é que eu vou fazer Como é que eu vou achar o cara Não sei o que Do nada Esbarrou assim Falei, pô, meu irmão Esbarrando em mim Pô, cara Desculpa É que eu sou cego Falei, eu também Tiago, já é filho Falei, cara Do nada A gente Tiago, já é filho Acho que foi Deus Que falou Ah, se encontra aí Já tá bom Dizem que Deus ajuda, né É, lógico Bêbados De cegos De cegos Bêbados, então Nossa Caramba O Diogo Portugal Ele é muito maluco Ele tem uma história Com o Geraldo Magela Tá ligado? Sim Ele tem uma comigo também Tem também? Tem É a do Magela É a do Magela Que ele esqueceu O Magela Ele chegou no lugar Com o Magela Desceu pra um lado Magela Desceu pro outro Ele andou E o Magela Era o meio da rua Ficou ali Magela Não é o Marcos Magela É o Geraldo É o Geraldo É o Geraldo É, porque hoje tem que E qual foi a história contigo? Não, comigo Ele tá lá na praça, né O Diogo Portugal Tá fazendo lá Praça Nossa com a gente E na hora do almoço Ele pegou Um dia ele pegou o almoço Pra mim Eu não lembro exatamente Eu sei que ele colocou O meu prato Eu tava aqui Na mesa E ele colocou o prato aqui E foda-se E não avisou nada E esperou acontecer Aí eu tomou tempão Aí do nada eu falei Ô Duca, cadê o meu prato? Aí ele, ô Diogo Cadê o prato do cego? Ele, ô, eu deixei aqui Falei, não avisa o cego, cara? Cego é esfomeado Eu procuro de comida Esfriando já Inclusive, irmão Se tu tiver com fome Aqui na sua frente Tem uma coxinha Que pegou E um joelho Quer um guardanapozinho? Coxinha? Caraca Vamos guardanapozinho aqui O nosso mascote É uma coxinha, inclusive Porra É o cochito E aqui tem aquele ketchup Bem vagabundo, sabe, Jefim? A maionese A maionese A gente foi proibido de comer É, pelo seguinte Porque, com certeza Tem um mês que a gente tá gravando O podcast E a maionese Colocaram aqui Um mês atrás Tira essa maionese daqui Tira daqui Você sabe que uma vez Eu tava no Sair com a minha esposa E ela é chefe, né? Sim, isso aqui É, ela é chefe de cozinha E aí E às vezes eu fico numa de Ah, tu é muito fresca Não sei o que Porque ela é toda chefe, né? Toda essa gente Aí a gente foi numa balada No final Comprei um cachorro quente Desse de rua Ela Ah, não comer não Que essa maionese Tá estragada Eu estragarei o cacete Estragado então já campo Pelo amor de Deus Deu fresca pra caramba E comi o negócio Meu irmão Passei mal Como nunca antes Na história desse país Ela ficou É, estragado é o cacete Deve ser maneirão, né? Ser casado com uma chefe Eu acho que principalmente Pros gordo Eu quero conhecer as amigas dela Então apresenta pra gente Não, se tu não se controlar, cara Já era Tu falou o que tá fazendo Não, tu tá dando uma corridinha agora Tô, agora eu tô, pô Não sei o que não Outro nico Pô, mas tu tá bem pra caralho É mesmo, tá magrinho Então eu perdi uns 5 quilos aí ultimamente Porra, e o jefe enxergou o aumento Daqui a pouco tu tá enxergando, bro Chegou uma época que o jefe parecia o pescador parrudo É, é O cabelino Marcos Pasquim Agora tá, agora tá isso Casado? Quanto tempo já de... Dois anos e alguma coisinha Tão indo pra três Maravilha Porra, eu acho que a última vez que a gente se viu Foi num show lá em São João do Meriti E você tava com ela Não tava? Ela é daqui do Rio Não, ela é do Rio Então era outra, deixa pra lá Mas eu não sei... Mundo viagem Trabalhei o próximo assunto Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda, meu amor É, esse casamento... Esse é um casamento mesmo, né? A gente briga, não transa É um casamento Vou dar um beijo pra eles, cara Que os dois são meus amigos também O Duca, o Rafa Beijo, querendo vocês aqui, hein, galera? Vocês estão juntos há muitos anos, né, velho? Cara, a gente começou... Na verdade, a gente fazia muito stand-up juntos Juntos Por questão regional, né? Eu sou de São Gonçalo E eles são de Niterói E quando eu comecei lá em 2009 Que era uma época que o stand-up tava bem no Rio Tava legal Isso durou até 2012, 2013 Quando teve aquela seca que a gente tava falando A gente fazia muitos shows juntos Aí, na época, tinha uns programas de TV Aí eu participei lá do... Do Quem Chegar Lá do Faustão Você fez também, não foi? Sim, fiz, 2014 É, então eu fiz o Quem Chegar Lá do Faustão Eu fiz em 2010 E aí em 2011 Esse era em grupo ou esse foi individual? Então, esse foi individual, em 2010 Eu fiz, o Rafa fez, o Duca fez Todo mundo individualmente, né? Foi o primeiro? Não, o primeiro eu acho que foi em 2008 O primeiro... Ah, é Quem ganhou esse teu? O Matheus, Matheus Ceará Ah, verdade Quem ganhou o primeiro foi o... Ai, como é o nome dele, cara? É outro cearense Não sei o que é Nogueira, não É isso O da gravata? O que tem um... O terno assim? É isso, que agora... Eu sei que os cinco primeiros foram o pessoal de Ceará que ganhou Tanto os individuais quanto em grupo E aí a gente... E aí só que em 2011 foi o único quem chega lá que foi em grupo E aí, ali em 2011, lá no final de 2011 Eu tava com uns dois anos e meio, assim, de stand-up Alex Nogueira Alex Nogueira Isso, Alex Nogueira, assim mesmo E fazendo muito... Muito show, né? Na época, no Rio era bom e tal Fazia faculdade, na correria e fazia show Aí, pintou a oportunidade de fazer em 2011 em grupo E eu, na época, e o Rafa também A gente nem tava tanto na vibe de fazer competição mais de televisão Porque a gente achava que já tinha feito e tal, tal, tal Queríamos umas outras oportunidades Depois que você faz um concurso Você pensa em... Pô, será que eu vou me entrar em outro concurso? É, é É foda, né? E aí... Só que o Duca, né? Que, na verdade... O Duca e o Rafa tinham um projeto Chamada Comédia do Carvalho E eles queriam que eu... Que é o sobrenome do Rafa É, do Rafael Carvalho e o Duca Pantaleão E eles queriam que eu fosse um integrante desse grupo Ou que eu fosse um convidado fixo e tal E eu ficava cozinhando eles Porque tava chegando no final de 2011 E 2012 eu tava com o projeto de sempre ir pra São Paulo Todo final de semana Ou quando desce e tal Então eu não queria me amarrar com nada no Rio Aí, beleza Quando chegou nessa época O Duca foi batalhar pra participar do programa Mesmo sem falar com o Rafa ou com ninguém Ele quis participar Ele falou Pô, a gente tem que ir, não sei quem, não sei o que lá Aí ele tava no Projac uma vez E aí o cara falou lá Deve ter sido o Matias, né? Que era lá, do quem chegar lá Falou... Alexandre Matias Falou... É Henrique, Matias Henrique, caralho É porque eu conheço o irmão dele Aí o Henrique deve ter falado Cara, mas tem que ser grupo Você tem grupo? Aí ele Tenho É eu O Rafa E o Jefinho Inventou na hora E que nome Que grupo é esse? Ele é esse Cego é do Carvalho Ele pegou o do Carvalho Juntou o cego e pronto É um trocadilho Eu acho massa O cara assumiu o trocadilho Não, é esse nível E juntar os três Porque assim É um trocadilho triplo Eu não tinha pensado no Duca Como o do Carvalho Como o do Carvalho É, é É isso A tarinha é magia Melhor ainda Mas o engraçado Eu tava na época de Tava tão em outra onda Eu tava escrevendo umas crônicas E mandando pro pessoal Pelo e-mail e tal Assim Tu queria ser o Esperando ver isso Aí eu assim Eu lembro que eu tava no computador Aí o telefone toca lá de casa Aí eu Alô? Aí o Duca Crônica é o cara O que que houve, cara? Escreve um texto aí pra gente Botei a gente no Faustão Que não sei o que Os caras que tem que ver Caralho, foi desse jeito Eu como assim, cara? Eu vou escrever? Não, não Eu falei O Rafa tá sabendo? Não, eu vou falar Então fala com ele e tal E aí a gente não tinha nada Aí a gente se bolou Foi numa tarde Que a gente sentou assim E aí a gente pensou Cara, o que a gente vai fazer? É em grupo Tem que ser cena e tal Aí eu lembro que eu dei a ideia De falar Cara, vamos fazer uma coisa simples Porque a gente não tem tempo De elaborar personagens complexos e tal Vamos fazer uma coisa Que seja baseada na gente mesmo e tal A gente faz, sei lá Três malandros Todo carioca sabe fazer malandros De alguma forma Então a gente faz aí uns malandros Aí eu sou cego Faço um malandro cego O Rafa tinha uns textos dele De ser feio A gente brinca com isso É o feio que acha que é galã E o Duque é o burro O lesado O maconheiro e tal Beleza Era a personalidade mesmo É, exatamente A gente só botou É o que cada um é Na potência máxima Exatamente Aí pronto Aí botamos os nomes dos personagens Baseados no Cidade de Deus Então o Mané Galinha virou O Mané Marreto O meu é Zé Olhinho Pequeno O nome do meu O Zé Olhinho Pequeno E o Dardinho Que era de Dardinho em Dardinho Aí Beleza Fizemos Montamos o texto No mesmo dia que a gente bolou Que a gente ia fazer A gente escreveu os textos e tal No dia seguinte a gente mostrou Pro Henrique Ele falou Gostei Vocês vão estrear o programa e tal Aí a gente Não estreou o programa Porque invadiu a Rocinha E eles ficaram meio cabelos De relacionar uma coisa Que a gente fazia meio Três baspalhos assim Mas lá pra frente A gente estreou E foi ótimo A gente ficou em segundo lugar Na competição A gente foi o Vasco da Gama Na comédia Foi essa que teve uma TV Jurado É Coitado dessa situação Vai morrer nunca Eu amo assim Então conta Pelo amor de Deus Conta a história Por favor O último Dia final Foi uma final Que foram quatro grupos A gente O pessoal de Ceará O pessoal de Minas O pessoal de Ceará Foi o Zé Modesto Era o Como é que chama O Papudim O Papudim É E aí Eu acho que era o Papudim O nome desse Se eu não me engano Não sei se estou falando O Papudim O Papudim era mesmo Acho que era o Papudim Zé Modesto E mais um Que eu não lembro agora o nome Aí Cabeça de porrão Cabeça de porrão Venta de chuvela Aí a gente foi pro Pro final Beleza Foi no final E tinha E era jurado Nunca tinha jurado A final foi com jurado E aí Cinco jurados Seu Sherman Fabiana Carla Maria Fernanda Cândido Cris Viana E o Trigo Márcio Trigo Aí beleza Aí a gente E teve umas dois votos O pessoal da plateia E o pessoal de casa Aí a gente fez Todo mundo se apresentou E ficou meio evidenciado Pela reação da galera Que afinal ia estar Entre a gente E o pessoal do Ceará Os outros dois Foram um pouquinho abaixo E tal Beleza Eu tava confiante Porque a gente ria Teve aplauso Em cena aberta E tal Falei Cara eu acho que a gente ganha Aí quando tá ali Nós três Os jurados ali Falando Aí o Faustão Chamou o primeiro voto Márcio Trigo Aí o Márcio Trigo Olha O pessoal do Ceará Tem muito recurso Imitação Mas o mais engraçado Hoje Foi o pessoal De Niterói Do Cego do Carvalho Meu voto é pra eles Falei Caraca A gente vai ganhar Mas a gente precisa Pelo menos mais um votinho Acho que a gente já tá bem Não sei o que Aí do nada Vai não sei quem Cortete em rir Quero o pessoal do Ceará Pô Não sei o que Cortete em rir Aí no terceiro Voto o cortete em rir Falei Pô cara Eu acho que dá pra gente ganhar ainda Coxichando com eles A gente fala Não dá não A gente não vai ganhar mais não Falei Mas por quê? Porque eles já estavam vendo Alguma coisa Que eu não tava Já tá vendo o pessoal Balançar a cabeça Aí a Fabiana Carla Votou no pessoal do Ceará E o seu Sherman também O seu Sherman foi engraçado Porque ele falou Olha Realmente o melhor texto Como não podia deixar de ser É do pessoal de Niterói Mas o meu voto Vai ser pro pessoal Porque ele é de Niterói Eu acho que ele quis fazer uma Aí Aí beleza Aí o Ih até pela reação da plateia Não sei o que Eu acho que ficou É bem o Sherman mesmo Ele tá fazendo A melhor imitação de guerra Onde é Só perco pro Felipe Ponte Aí Não O seu Sherman Tem várias histórias Do seu Sherman também Aí o Aí na hora da Aí beleza Aí ficou Eram cinco votos Então só o Trigo Votou na gente Quatro pessoas votaram No pessoal do Ceará E ia ter o voto da plateia E o voto do pessoal de casa Então assim A gente já tinha perdido A gente não conseguia chegar Aí vai o Faustão Então vamos Ver aí o voto Do pessoal de casa Não sei o que Aí antes de começar Aí a produção Botou aquele bagulhinho De coração Tundum 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 Aí o Faustão Vocês não sabem fazer conta não Os caras já ganharam Pra que essa merda Do meu esposo Pô Pessoal do Ceará Bota aí só pra gente ver Como é que foi e tal Aí cinquenta por cento Do público de casa Votou na gente E os outros cinquenta por cento Você dilui pros outros três Porque eram quatro grupos Na final Vocês bombaram Foi a maioria absoluta E o voto do pessoal da plateia Cinquenta e nove por cento Votaram na gente Cinquenta e sete O negócio assim O resto você divide Pros outros três grupos Então ficou A gente perdeu Mas ganhou Mas o Duca ficou revoltado Porque na verdade O Duca tava pensando No cheque Porque na real O Duca era o único De todo mundo Que tava empolgado Pra isso também Ele queria o dinheiro Ali depois que a gente Entrou a gente Tava focadão A gente fez Nosso melhor Isso é muito o roteiro De um filme Que um cara precisa Ganhar um dinheiro E junto com os outros amigos Pra ajudar ele Pra poder ganhar É verdade Aí chega uma Fabiana Carla E acaba E como é que foi Você sabe O meu Ah não Mas o da Fabiana Carla Como é que foi Não porque aí E aí os caras viram Que a Fabiana Carla Que tava fazendo Falando com o pessoal Vamos votar Pessoal não sei o que Aí depois O pessoal falou Não sei o quão verdade É que ela é amiga Do pessoal lá do Ceará Então galera do Nordeste Não sei o que Você sabe como é Esse povo do Nordeste Eu trabalho com ele Então A gente tá junto A gente tá junto Tão vendo Não que eu voto Do Nordeste E aí Tudo bem Até o Marcio Trigo Falou É não Sim Mas eu Eu optei pra votar Em vocês Mas tudo bem Mas eu confesso Que a minha A minha Eu sempre fui fã Da Fabiana Carla Tava de boassa A minha parada Era chegar na final E isso a gente tinha conseguido É lógico que quando você chega Você quer ganhar Mas como não rolou Eu tava feliz Porque a gente queria Pelo menos eu Pensava em mostrar o trabalho O máximo possível Que eu tinha certeza Que isso ia render frutos Pra gente Como rendeu Seu chama acabou chamando a gente Pra fazer zorra depois E tal Mas o Duca Ficou revoltado Aí o Duca ficou Transtornado Aí ela falou Ah que não sei o que Aquela piada da Cláudio Rana Ela usou a piada da Cláudio Rana Disculpa A gente tinha uma piada Que eu botava a mão Na cabeleira do Rafa Você já viu revista De mulher pelada em braile Então bota aqui Na Cláudio Rana Tu já viu Aí ele não sabe E essa aqui Deu um aplauso Pra televisão Ela deu lá A justificativa Deu uma beleza Mas eu já tava super de boa O Duca ficou revoltado No ano seguinte Quando a gente voltou A convite do Xema Pra fazer uma participação No Zorra Ela encontrou o Duca Ah olha aí Que legal que você tá aqui Tá vendo como Pô não precisava Aquilo tudo e tal Aí o Duca Não Fabiano Tá tranquilo Já passou Só quero te falar uma coisa O dinheiro que a gente ia ganhar É pra fazer a cirurgia do Jefim Pra ele voltar a enxergar Ela saiu O Gugu Olha o que eles tão falando Do Gugu Ele mexe De volta pra minha vista Estou De volta pro meu Olhar Você sabe quando eu ganhei Quem Chega Lá Aconteceu um negócio assim O Faustão Deu um esporro Porque juntou Tava na final Eu A Biba Que é lá do Ceará também O nome do personagem é Biba O Emerson Ceará E o Felipe Ruggeri Aí o Faustão falou assim Bota aí na tela Do último Pra o primeiro Aí aparecendo Todos Aí ao invés de o Faustão Me anunciar Ele ficou puto com a galera Então eu ganhei e falo assim Olha aí Puta que pariu Foi isso Eu ganhei assim E eu comemorando E ele puta que pariu Segunda feira tem reunião Porque treina a semana inteira Pra fazer essa merda Chega aqui Fica essa bosta Aí desse jeito E eu comemorando E eu comemorando Com a chave imensa De um carro Agora o carro Agora o carro O Honda Fit Eu só pensando assim Eu ganhei Faustão E ele puta merda Olha aí Porra brincadeira Vai pro intervalo E foi pro intervalo Ô Fausto Obrigado Fausto Nem deu isso Nem abraçai o Faustão Que ele ficou tão puto Com os caras Cara Eu sou muito fã do Faustão Eu fiquei muito fã dele Eu já era assim Admirado Mas acompanhando o programa Cara é um monstro Eu acompanhei você Lá na Band Com ele Foi muito bom também Foi legal Não foi Porra Você Assim De grandes personalidades Da história da TV Você trabalhou com o Faustão Hoje você trabalha Com o Carlos Alberto de Nóbrega Que é o Sei lá Foi entrevistado pelo Jô Nem acredito É mesmo Você foi entrevistado pelo Jô Foi Foi no Jô Caralho Foi uma história muito louca Que tá até no meu livro Aliás pedi alguém Pra pegar depois Tá na mochila Pega na mochila dele Por favor Léo Marinho Pô que foda É 2014 E eu já tava na praça Olha como Eu vou tentar resumir Mas assim Não não Resume não Pode contar Toma aqui contigo Como é que você entrou na praça É Tá Vocês querem qual Do Jô Você tava na praça Antes de ir pro Jô Tava Então conta como Entrou na praça E depois conta do Jô Então quando a gente Fez o O Faustão No ano seguinte O seu Sherman começou a chamar a gente Aí a gente tentou emplacar os três malandros No Zorra E por várias questões A gente não conseguia Fez um que não ficou bom Fez um Aí o seu Sherman também De vez em quando se estressava Assim Por que de quem é esse roteiro? Esse roteiro tá um boa merda Cara, os estresses do seu Sherman É muito bom Aí só que porra Aí teve uma que foi Que a gente escreveu um texto Mandou pro programa Aí o programa voltou Um texto Com uma piadinha só Que a gente tinha mandado Já sei A mochila Ah tá Eu vou pegar daqui a pouco Obrigado Com uma piadinha só Que a gente tinha Mandado E totalmente diferente Assim Um mote que eles iam usar Que talvez até funcionasse Era um lance de Ah, a gente ia chegar no metrô Do Zorra Sempre vendendo uns produtos furados Assim Ah, raquete sem tela E tal Aí segue o texto Raquete sem tela O texto tava meio Sofrido Mas ah, vamos fazer Beleza Aí Aí a gente começou a gravar O negócio não foi dando certo Não foi dando certo Aí o seu Sherman Chegou e falou assim Pra gente E o Duca tava mais perto Ele falou Vem cá Como é que Faz o seguinte Faz como vocês fazem Lá no teatro Aí o Duca Seu Sherman Eu nunca vendi raquete Sem tela na vida Isso não tem nada a ver Com o que a gente fala Aí ficou isso Aí a gente foi Aí beleza Aí lá pelas tantas Aí o seu Sherman Começou a Aí como não deu certo As primeiras A gente fez uns seis meses De gravação Aí pagou de chamar a gente Ele falou Caramba, o seu Sherman Parou de chamar a gente Agora Mas entrava no ar Entrava no ar Mas já era Piadinha rápida Aí ele começou a chamar a gente Não, aí a gente conseguiu fazer Com que ele fosse assistir A gente no teatro Que isso O seu Sherman Podia ter qualquer defeito Mas ele ia atrás De comediante Cara Isso era sensacional Aí ele falou Se vocês me buscarem Eu vou Aí o Duca Foi buscar o seu Sherman Lá em Panena Marcou oito horas Chegou seis e meia Aí tá o Duca Essa história também é muito boa Tá o Duca Assim no carro Aí ele vê o Gugu Limeschen Que era o chefe de redação Aí Gugu Não sei o que Opa, já tá aí Vamos lá Sobe comigo Aí subiu na casa Do seu Sherman Aí o seu Sherman Porra Esse show é em São Paulo Já tá aqui Não, encontrei com ele ali Aí tinha uma história De que a Empregada do Sherman Era o termômetro popular Que ele tinha dentro de casa Pra saber se o quadro Tava indo bem ou não Se tava agradando O público ou não E aí eu Não sei se era lenda e tal Mas o Duca sabia disso E o Duca começou a bajular Do meu Que cafezinho maravilhoso O Duca é o responsável Pô, cara Mas tem muita coisa Que se não fosse a cara de pau A cara de pau do Duca Leva a gente pro céu Ou pro inferno Ele já botou em várias furadas O Duca é um ótimo escritor Ele tem livro Livro infantil Eu já vi ele vendendo livro Pra pessoa que ele nem conhecia Do nada Duca é maravilhoso Não, ele vende do nada Tem quem vem aqui E aí o O O Onde é que eu tava? Duca? A empregada Ah, a empregada Cafézinho maravilhoso E tal Não sei o que Aí tá Aí botou os coroas no carro Foi levando pra Niterói Eu vou vender meu peixe, né? Pensou o Duca Aí tinha uma TV de Israel Filmando um dia do Duca Como se fosse um reality Não sei o que que era Mas tava rolando isso na época Caralho Aí eu não faço a menor ideia Não sei Pergunta pra ele Ele tava numa TV de Israel Tipo fazendo daily vlog Tinha um cara É, tinha um cara Que era uma TV de Israelense Que tava filmando um dia do Duca Então tinha um cara Com uma câmera gigante Do lado do seu Sherman É No carro não tinha ainda Mas o cara que tava no teatro Mas o engraçado Foi que o Duca Ô seu Sherman Tem uma TV de Israel aí Filmando meu dia E tal Não sei o que Um dia do Comediante Não sei o que lá Aí ele Essa TV deve ser uma merda Pra um a zero Tomou Aí ele Caramba Bom Aí ele falou Ah seu Sherman Comecei a fazer show No show do Miguel Nader E tal Mas no show do Miguel Nader Qualquer um é engraçado Tomou O Sherman jogando Assim Esse sabe Ele sentiu Aí o Duca Vamos falar da peça Então Aí começou a falar da peça A peça sou eu O Rafa E o Jefinho Os personagens que a gente fez Lá no Faustão Não sei se você lembra E aí tem um cego A gente deixa o cego Perdido no meio da cena Tem uma hora que a gente sai Deixa ele sozinho Muito engraçado A plateia gosta A gente brinca muito Com a coisa do cego Tem uma hora que a luz Entra errado no cego E tal Tem um monte de coisa A gente chama esse cego É do Carvalho A peça Cego 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 Falou pra caramba Chegou lá No teatro Seu Sherman Entra no hall do teatro Ele olha pro banner A primeira coisa que ele fala É Ih O cego tá aí também Não é que ele veio Tá bom Deixa pra lá Só que quando ele assistiu Essa peça Ele falou É tem jeito não Vou ter que escalar vocês Mesmo no programa Gente Porra maneiro Mas vou escalar separado Caramba Aí começou a botar a gente Pra fazer os quadros Aí eu fiz quadro Do Rodrigo Santana Que eu acho Do caramba assim Eu acho Porra Eu acho que o Rodrigo Tinha que ser muito mais valorizado Do que ele já é Mas ele é um geninho Ah tá indo Tá indo Tá fazendo Na Netflix É Tô ligado Tô ligado Eu sou muito fã do Rodrigo Toda vez que tem oportunidade De assisti-lo Em algum lugar Tá pra vir aqui 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 Boa Aí Aí fiz participação No quadro dele Piadinha rápida e tal E lá Aí já virou um ano Entrou 2013 E a gente sabia Que na época Três personagens Em termos de TV A gente faria O Zorro Total Ou pra ser nosso E Zorro Total Pra gente era muito mais confortável Batalhar Por quê? Porque aí é Rio Coisa Globo e tal Então Alguém botava a gente pra dentro Lá a gente ficava naquela Lá de porra Apertando a mão dos outros Mostrando trabalho e tal E não tinha coisa da praça Embora eu sempre tenha falado Cara vamos tentar os dois Eu acho que quem abrir as portas primeiro Eu sei que São Paulo é mais complicado Mas a gente vê Não sei o que Aí a gente tava numa conversa dessa Em cara aí Num café Que a gente parava Pra fazer nossas reuniões Aí do nada O Duca Na maior tranquilidade do mundo Falei É tipo Pode ver isso mesmo Porque o Carlos Alberto de Nóbrega É meu primo Falei O quê? O Carlos Alberto de Nóbrega É meu primo Eu falei Ô Rafa Tu sabia disso? Ele Eu já sou Ele já tinha me falado Eu falei Porra Vocês estão de sacanagem Caralho Como assim o cara O cara deu o primo Não Ele é primo da minha mãe Eu não lembro de mim Foda Aí eu falei Cara a gente tem que tentar isso aí Aí já tenta uma correria louca assim Mas o mais maneiro é que assim É óbvio A gente teria um acesso ao SBT De qualquer maneira Do mesmo jeito que a gente tinha ao Projac Porque a gente conhecia pessoas de lá já O Matheus por exemplo já tava lá Que era nosso amigo O próprio Manfrini Já era nosso amigo e tal Então assim Ah um dia pra gente entrar na emissora Apertar a mão dos outros A gente conseguiria fazer Mas o legal da gente ter entrado por esse viés Foi primeiro ter essa oportunidade Que foi legal Mas o segundo Tipo assim O Carlos Ovelha não aliviou não A gente ficou uns 6, 7 meses Pra convencer o cara A dar um teste pra gente A gente mostrando nosso videozinho Do Faustão Do não sei o que Com as coisas que a gente já tinha feito Porque é isso né cara É um programa O cara tem Tem um padrão de qualidade Que ele né Ah é meu parente Bota aí e tal O Marcelo dirige o programa E tal Mas que é filho dele Todo mundo que trabalha lá Que seja parente dele Tem que ter alguma competência Pra estar ali trabalhando E aí Ele ficou um tempão Até que teve um dia Eu acho que foi Acho que foi um dia O Duca Eu falei O Duca Bate a real pra ele Fala que esse cara Se der, desce Não der Tudo bem e tal Eu acho que o Duca Foi tão honesto Eu sei que ele falou Tio Tudo bem Se tu não gostar Tá tranquilo também Não vai ter problema nenhum E tal Então tá Aí marcou um dia E aí foi do caramba Que a gente escreveu um texto A gente ensaiou pra caramba E tal E aí chegamos lá E o teste da praça É o seguinte, tu vai um dia de gravação normal É... Tu testa gravando Tu testa gravando E tu é o último Caralho Depois de todo mundo Quando a plateia já tá cansado O Carlos já tá cansado A figuração tá cansada Tu vai depois que todo mundo faz Porque é pra tu ser testado mesmo E aí quando A gente fez e tal Bolou um quarto Que a gente chegava Não sei o que Lá 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 Piadoca, piadoca, piadoca Aí chegou uma hora Lá pelas tantas do quadro Que o Carlos Alberto improvisou O negócio Levantou assim Falou Não é possível Como é que você consegue Ficar esse tempo todo 40 anos E nunca trabalhou Aí o Duca me deu Sorte né meu tia Muita sorte Aí a galera riu pra caramba Aquelas abertas Falou Corta Não precisa mais Menino tão dentro Semana que vem eles voltam Gravam o mesmo quadro Aí começou 2013 Aí botou a gente De 15 em 15 dias E em 2014 Na volta Que a gente não sabia Se ia voltar ou não Como é que seria Ele já chamou a gente Pra primeira gravação Pra segunda Pra terceira Pra quarta A gente começou A gente começou A ficar semanalmente Assim E a gente Assinar o contrato Ou era frila Não era frila Começo sempre frila E a gente ainda Tava em conversa Com o Zorra também De vez em quando O Zorra chamava Eu lembro que uma vez Eu tava voltando De São Paulo De ônibus Alguma coisa Que eu fui fazer No SBT Eu acho que a gente Ainda não tava gravando Mas fui lá batalhar E a menina do Zorra Me chamou pra uma gravação Não sei o que Falei Cara, parece que sente Né E aí E aí Quando a gente fez Umas seis gravações Seguidas Assim A gente conversou Com ela Ela falou O que a gente faz Assim Porque a gente tá Aqui Mas tem outras situações Que tão voando A gente já meio que Abriu mão Tão dentro Não estamos Não Depende de mim Vocês vagam um ano Aqui com a gente Mas tão beleza E ficou tranquilo E aí Começamos a fazer E aí é isso É aquela correria Perrengue Degrau por degrau A gente era frila Só cachezinho Não tinha Vínculo nenhum Né A gente ia Com nossa grana Aí depois a gente passou A ir com a nossa grana E ser ressarcido Aí depois passou A ter um hotelzinho Aí depois de tempo São Rafael Quando a gente ficou No São Rafael Depois de tempo Quando a gente conseguiu Ter acesso ao hotel É no São Rafael O cachê O cachê Não precisa falar valor Mas era maneiro Não cara Era um cachezinho normal Posso ter falado Problema E não era até Se não me engano 400 reais Por gravação Assim É um cachezinho De batalha mesmo Sabe Você ia lá Fazia O Manfrini ficou Durante um ano Eu acho que até mais A gente ficou Uns 2, 3 anos O Manfrini Antes de entrar Com o Paulinho Gorgó Ele testou Alguns personagens Algumas roupas Do Paulinho Gorgó Pode ver Você procurar no Youtube Tem o Manfrini Com o Terno Com o Cabelo Com o Cabelo Diferente E ele ia Cara O cara Ele ia Saia do Rio Ia pra São Paulo Gravar e voltava De ônibus E pagando a própria passagem Tem muita gente Que não faz ideia Dessa correria É porque a TV Passa a impressão De um glamour Muito grande Todo mundo É meu irmão Mas só quem tem dinheiro Pra mim É quem escreve livro Pra mim Quem tem livro O Brasil Não sei se você sabe As pessoas leem muito É Nossa Esse é pra vocês Tá meu livro Eu decidi Enxergar Muito bom Aqui Tá dando pra ver aqui Onde é que acha Jefinho Esse livro Ah cara Eu Além de humorista Eu sou palestrante Em minha entrevista No Jô Me mostrou Uma carreira nova De palestrante Que eu nem sabia Então Só pra contar Você tava lá Na praça E na praça Rolou a entrevista No Jô Ah tá Aí tá Aí beleza Aí entrou 2014 Aí tô lá Pra abril Assim de 2014 A gente tá uns 3 meses Na praça Firme Em 2014 Fora os 15 15 dias de 2013 Quando Uma Minha mãe Tava num ônibus Na ponte Rio de Niterói Trânsito do caramba Indo pra Rio de Niterói Inclusive pra encontrar Os moleques O Rafa e o Du Que a gente ia fazer Uma reunião De alguma coisa E aí A minha mãe falou Acabaram de ligar aqui Falando que era Produção do Jô Coisa de entrevista Eu passei seu telefone Falei Ah fez bem Mas fiquei pensando Alguém sacaneando Ainda mais naquela época É Não tinha esse negócio De WhatsApp Era ligação mesmo É Aí minha mãe Me ligou Eu tava num ônibus Quando ela desligou Passou dois minutos No telefone Tocou Ah que aqui é da produção Do programa do Jô Ah Eu queria saber Se você tem interesse Em ser entrevistado Eu falei Tenho Não Tenho Tenho Não Tem que levar Inclusive Jô Teremos você É Aí beleza Aí eu falei Caramba Aí eu falei Como é que são Aí cabeça mano Dentro do ônibus Tá Caraca Como é que são as coisas Agora que eu tô no SBT Falo não falo Falo não falo Aí eu falei Não faz sentido Eu negar essa informação Falei Caraca Só tem uma coisa É Eu tô no SBT Ela Ah você tá no SBT Falei Ah mas não tô contratado não Aí ela É Pega aí 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 mano Eu enfiei o celular Assim na orelha Pra tentar captar Alguma coisa assim Ela Aí ela voltou Assim Depois de uns 40 segundos Mais longos Da história da minha vida Duraram uma semana Aí ela falou Ah é Ah não Já que você não tem contrato Tudo bem Se você tivesse contrato Aí teria um problema Aí eu falei Ah tá Ela ó Então ó Você tá pré-selecionado Vai ligar uma jornalista Pra fazer uma pré-entrevista Uma etapa que todo mundo Tem que passar e tal E aí Dando tudo certo Você vai se entrevistar Tudo bem pra você Eu falei Claro E esse lance da jornalista Eu já sabia Que eu tinha amigos Que tinham chegado nessa parte E não tinham passado daí Não tinham sido chamados Depois da entrevista Com a jornalista Falei Pô não tinha que essa jornalista Me ligar meu irmão Tem que tá preparado Tem que tá Tem que tá bem O dia que ela me ligou Tava bêbado de ressaca Acordando Eu deixava o celular Do lado da minha Acordeção Peladão assim Alô Ah quem é a jornalista Do programa do jogo Opa Tudo bem Fala Aí ela não sei o que Aí eu falei Caramba Bom Tem que ser o mais natural possível Aí eu fui Falei Fiz a menina rir pra caramba Contei as minhas histórias Nem a gente tá falando aqui Falei Não tem como Não vou disfarçar Aí falei Falei E eu senti Falei Bom Tô dentro Sabe A menina já desligou Falei Ó Vende o peixe do cego aí Pelo amor de Deus Pode deixar Falei Caramba Eu tô dentro Não é possível que não vão me chamar Foi uma entrevista foda Foi sensacional Aí me chamaram Aí como eu disse Na entrevista Que é a história longa Mas só pra resumir Mas só pra resumir No dia que me chamaram Eu ia gravar numa segunda-feira Aí choveu pra caramba Em Rio e São Paulo Aí eu desci na rua A esquina da minha rua Tava alagada Aí eu chamei um amigo meu Pra me levar de carro até a barca Aí o amigo meu Falei Tô levando minha tia Não sei o que Eu te levo Aí me levou até a barca Aí a barca tava fechada Aí o Rafa tava chegando Atrasado Porque também tava chovendo Aí vamos atravessar de táxi A gente chegou pro taxista Falou Cara, a gente precisa ir no Rio E ele Nem adianta Ninguém tá indo pro Rio Nessa chuva Aí a gente voltou pra barca No dia da entrevista Chovendo pra caramba Aí a gente esperou Aí a barca do nada abriu Graças a Deus abriu E aí o Dinho Da produção do jogo Perguntou Você tá perto do Galeão? O nosso voo era Santos Dumont Falei Não, eu sou mais perto Do Santos Dumont Mas tem um ônibus aqui Não, esquece o ônibus Pega um táxi Que eu te ressarço aqui Mas você tem que ir pro Galeão Porque o Santos Dumont Tá fechado Falei Caraca, tá acontecendo tudo Aí beleza Mas aí no meio da barca Ele falou Ah, Santos Dumont Tá fechado mesmo Se eu voo é pro Galeão A gente desceu Na Praça 15 Fomos pro Galeão Antes a gente tentou Pegar um táxi Tinha um taxista parado A gente bateu assim Ele falou Pô, você leva a gente Lá no Galeão O taxista falou Não Não, vou levar não Obrigado Aí passou um assim Um africional O cara parou Em 150 metros A gente foi correndo Mano, perrengue Entramos Aí chegou lá E eu tava Temendo Que a entrevista Fosse cancelada Por algum motivo E fosse jogada Pro dia seguinte Porque no dia seguinte Caga a terça Era o dia da gravação Da praça E aí ia chocar E aí isso foi acontecendo Porque mesmo a gente Chegando lá no Galeão O voo atrasado Muita chuva Não sei o que Atrasando, atrasando Aí rolou um negócio Muito doido Que isso sim É cena de filme Que tava o Rafa No telefone com a dela Da Praça é Nossa E eu no telefone Com o Dinho E a gente se ouvindo E falando as coisas A partir do que a gente Tava se ouvindo Então o Tom Falava Ah, então a entrevista Vai ficar pra amanhã Aí o Rafa Então a entrevista Acabou ficando pra amanhã E aí não sei o que Aí eu falei Tá, mas que hora Não sei o que Vai ser mais ou menos Tal hora dela Você sabe Essa coisa de maluco A gente não telefona Ao mesmo tempo Aí a gente Aí beleza Aí ficou pra amanhã Falar Vocês vêm E eu indo de avião Da produção do Jô Eu nem tinha avião Da Praça ainda Nessa época E aí Vocês vão ficar no hotel No dia seguinte Vocês gravam Tal hora a entrevista E vocês vão sair A tempo de chegar No SBT Que era E aí eu seria o último No SBT Seria uma das últimas gravações Mas tudo bem Daria Cheguei lá no dia Do SBT E eu até perguntei Pela Adela Adela não Lucila Que era a menina Que me deu a oportunidade De fazer o humor Na caneca Lá em 2010 Trabalha aqui ainda Não trabalha mais não Falei que pena Aí beleza Aí cheguei Falei pro Dinho Assim que eu cheguei Na Globo Cara Tem alguma previsão De atraso? Ele tem Eu que horas Que eu vou entrar Ele Mais ou menos Cinco e pouco Eu falei caramba Eu não vou fazer Nem lá Aí eu falei O Dinho Sabe o que acontece Eu tenho uma gravação Pra fazer E eu não queria falar Onde era Chega de Deus É Eu tenho uma gravação Pra fazer Se eu for agora Era tipo assim Duas da tarde Eu consigo fazer lá E mais cinco e pouco Eu já tô aqui Aí ele Pô gravação aonde? Aí eu Osasco Mas aonde? Aí eu Aí eu Aí eu lembro Que na assinatura Do SBT Tem assim Avenida das Comunicações Não sei o que Aí eu até Lá na Avenida Das Comunicações Não sei o que Aí ele É no SBT? Aí eu falei O Jairzinho Falando O Jairzinho O Jairzinho O Jairzinho Decorou o endereço Da rua Ali na Anguera Na Avenida Da Fabricação Número 4 Do lado Sabe o Chaves? Aí eu não tinha jeito, eu falei, é. Não, mas se tu é do SBT. Eu falei, mas o pessoal tá sabendo, não sou contratado não, já falei pra todo mundo. Aí ele, ah, não, se o pessoal tá sabendo, tudo bem. Eu falei, então, Jim, se eu for lá agora, eu consigo voltar. Ele disse, é? Então vaza. Percival! Aí chamou um cara, aí veio um motorista. Percival, veio o cara do Marcelo Reza. Então, o cara era igual ao Percival do Marcelo Reza, por isso que era Percival, mas era idêntico. A ponto de, quando a gente chegou no SBT, o segurança falou, porra, o Percival da Record tá levando os malandros no carro da Globo. O que que tá acontecendo aqui? Caralho, eles chegaram no SBT com o carro da Globo? Da Globo. Caralho! E aí o motorista da Globo ficou esperando a gente gravar no SBT pra levar a gente de volta pra Globo. Ele falou, vai lá, espera que eles gravarem. Aí o motorista da Globo todo bobo, caralho, tá no SBT, assim. Foi uma loideira. E aí, a gravação da Praça, o Marcelo, na época, fazia de dois jeitos. Ou quadro a quadro, ou seja, tu chega lá, ensaia, grava, vai embora, ensaia, grava, vai embora. Ou o bloco inteiro, que aí ele ensaiava o bloco inteiro e aí gravava como se fosse teatro mesmo. Saiu um quadro, entra outro, blá blá blá, não tinha. Errou ali, uma coisa, belê, pausou e vai, continua. E esse bloco a bloco demorava mais. E, obviamente, Satanás trabalhou nesse dia. Ele tava fazendo bloco a bloco. Então, a gente foi o primeiro ou o segundo do bloco. Mas a gente tinha que esperar o bloco inteiro passar pra ver se ia ter insert e tal. Aí eu na coxia já tinha gravado e eu desesperado. Aí, pô, eu não tinha nem celular de acessibilidade na época. Eu tinha um Nokiazinho, que eu pegava, ligava 130 pra saber a hora. 130 a hora, 17 horas e 8 minutos. Caralho. Caraca, 5 e 8, não sei o quê. E tu tinha que chegar lá às 5 e meia. É. Não, tua entrevista era às 5 e meia. Que eles iam falar, mas se eu chegar às 5 e meia, 6 horas, eu falei, cara, mas eu já tava chovendo e tal. Aí, agora, 17 horas e 12 minutos. 17. Quando deu 17 horas... Na voz tá ligando pro 13. Vê se é ainda, né? Não sei se funciona. Não. Antigamente funcionava, 13. É, 13. É, 13, não tá... É. Aí, o 17... São 17 e... E 23. Quando ela falou 17 e 23, eu falei, caralho, vou ter que apelar pra cara de pau do Duca. Eu falei, ô Duca... Sempre o Duca, né? Vai lá no sapatinho. Fala com o teu tio. Fala com o Marcelo, pra ver se a gente vai precisar fazer insert. Aí, beleza. Aí, ele foi lá por trás dos câmeras, assim, tal, tal. Aí, o Rafa ficou aqui. Aí, eu fiquei prestando atenção na aura do Rafa, porque eu não ia ver o que o Duca tava fazendo. É. Mas o Rafa tava de olho. O que o Rafa fizesse, eu reagisse, eu ia... Eu tentando captar. Aí, do nada, o Rafa olhando o Duca e não... Aí, do nada, o Rafa falou, bora! Meu irmão, quando ele falou, bora! Aí, a gente saiu correndo que nem uns malucos. E foi um quadro que eu gravei que a gente tava... Eu tava de chiquititas, não sei o quê. Aí, tirando o vestido da chiquitita que nem um louco, assim, e tal, e blá, blá, blá. Aí, os caras, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Aí, alguém deixou escapar o Jefinho e vai gravar a entrevista no programa do Jô. Aí, o Durão, lá da tropa de maluco, porra, mas isso não faz sentido? Que, porra... Aí, a gente era cachê, então a gente tinha que ir lá na pagadoria, pegar o Jefinho, porque o SBT tem um lugar que chama a pagadoria. Tem uma escadinha pro pessoal de baixa estatura pegar. Aí, a gente foi lá correndo, blá, 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 blá. E tinha um... E é o Hélio, que é o cara da pagadoria, e cara, sempre gente boa com a gente, falando... É um CEOzinho, né? É, não sei se é o Hélio, não chega a ser tão CEOzinho. É um CEOzinho maneiro, que tem da gente. Um passo, um repasso, a gente foi lá na pagadoria. É, exatamente. E aí, o Hélio Santista, sempre falava de futebol, não sei o quê. Aí, o Hélio, faz o nosso aí, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê. Aí, o Hélio, pega a identidade aí, só que a gente já tava há algum tempo, porque o Hélio, às vezes, nem pedia a identidade. Fala, não, não, já tá aqui, não sei o quê. Aí, eu falei, não, 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 não precisa de identidade não, pô. Já faz o nosso aí, Hélio, por favor, não sei o quê, não sei o quê lá. Hélio, pode parar, senão eu vou deixar vocês por último. Caralho. Falei, não é possível. Até o Hélio sendo usado, Hélio. Isso nunca aconteceu. Aí, eu, não, 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 não sei o quê. Percival, assim, Percival, tranquilão, dirigindo. Aí, eu, ah, era umas seis horas, assim. Aí, eu falei, ô, ô, Percival, será que até umas seis e meia a gente chega? Ele, ah, se não tiver trânsito... Falei, cara... São Paulo, é hora do Hull. E cruzar a cidade, porque a Globo fica do outro lado. Exatamente. A Globo fica na zona sul. Aí, a gente chegou, eu sei que eu cheguei, tipo, meia hora antes de entrar no palco com o Jô. Caralho. Aí, porra, cheguei aliviado, assim, tal. Tu tava de chapeuzinho, né, você teve essa obrigada? Aí, aí, eu fui... Fui, porra, aquela coisa de camarim. Aí, o Marcos Vegas tava lá e fui lá no camarim dele. Aí, troquei uma ideia rápida. Aí, pô, bira, tal. Aí, aí, do nada, veio uma mulher. Vamos lá gravar até lembrar de mim? Eu falei, Lucila? É, eu falei, porra, falar que você não tá mais trabalhando aqui e tal. E essa Lucila, ela me deu a oportunidade de não ir na caneca. E toda vez que aconteceu uma parada maneira, eu mandava um e-mail pra ela agradecendo, porque foi em cadeia mesmo. O pessoal do Faustão me chamou, porque eu fui no Jô. Ah, gente, eu te vi no Jô e tal. Você quer participar do Quem Chega Lá? Eu participo do Quem Chega Lá em grupo, porque eu já tinha feito o Quem Chega Lá anterior. Eu fui pro Zorra, por causa do... Sabe, foi a coisa que foi acontecendo. E praça e tal. Então, tudo, cara, muito obrigado e tal. Era um bom da caneca, era foda, né? É, e aí eu falei, pô, obrigado e tal. E eu, até aquele momento, não fazia ideia por que eu tava ali. Deu, por que que me chamaram agora? Aí eu falei, será que alguém me assistiu no Comedies? Eu ficava pensando em muitas coisas, assim. Eu não sabia. Aí eu falei, Lucila, você sabe por que que eu tô aqui? Aí ele, tá, vou te contar a história. Aí o que que aconteceu? O Jô, em algum momento, chegou pra Lucila e falou, Lucila, não faço isso. Já tinha, não tinha mais humor na caneca, né? Já não rolava mais. Ele chegou e falou, pega uns cinco melhores humor na caneca lá que você achar, me manda que eu vou escolher um pra entrevistar. Aí ela me mandou no meio e ele me escolheu. Caralho, cara. Aí eu falei, caraca, fui escolhido. Aí fudeu, né? Fui escolhido pelo Jô. Aí, cabeça. Aí tinha o Tony Ramos. Tony Ramos tava sendo entrevistado aí. E ele tá aqui, ó. Opa, seu Tony. Opa, seu Tony. Oi, o prazer tá aqui. O que é? Com você, Jefinho. Você que tem carne de qualidade. Opa, parente do Léo Ramos. Aí o que acontece? Não, mas o que eu tô falando do Tony foi engraçado, que eu cheguei pra ele, obviamente, só pra falar alguma coisa. Eu falei, ô, seu Tony, a gente vai tá em cartaz aí em São Paulo e tal. Se eu pudesse assistir a gente, seria uma honra. Seria uma honra. Ele, garoto, eu trabalho muito, você trabalha muito. Vamos trabalhar. Tomara que um dia eu consiga te assistir e tal. Achei do cara, foi o fora mais bonito que eu já ouviu. Foi mesmo, velho. Falei, bom acessar. Me chama pra ir ver um show teu. Seu Estevam, eu tô fazendo minha peça toda terça-feira. O senhor pode ir assistir? Não! Seu merda! Não, mas eu trabalho muito, você trabalha muito, porra. Não, eu me foda-se. E aí foi assim, cara. Eu dei entrevista. E aí, mano, aí é só realizado mesmo, assim. Porque foi do jeito que eu imaginei, falando, rindo, a galera rindo. Era pra ser 15 minutos, durou 20 de tanto. Eu não deixei o Jô falar, né? Mas você fez muito bem, né? E ele, porra, ele se amarrou, assim. Me deu a caneca dele e tal. Foi um dos ápices, assim. E aí, desde então... Tu ainda tem a caneca do jogo? Tenho. Mas tá até com a alcinha quebrada, tadinho. Vou mandar restaurar, mas tenho. E aí, o... Por conta dessa entrevista, o Murilo Gunn, antes, já tinha falado assim. Tu tens que dar palestra. Tu tens que dar palestra. Já viu, olha só. Se tu prestar atenção no Benchmark, ele tá todo formado. O seu speech, ele seja votado. A gente pode fazer uma call ou um meeting pra que a gente consiga fazer um brainstorm da tua entrevista. Exatamente isso. Eu fiz uma noite do Comi, disse que eu e o Gunn no elenco. Aí o Gunn falou, vou te levar onde você tá. Onde é que você tá? Eu nem tinha apartamento em São Paulo. Tava num hostel. Aí, nesse período, ele foi falando, tem que fazer palestra, tua história, as pessoas querem, é um mercado interessante, é rendável, não sei o que. E é bacana. Conta tua storytelling. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Até anotei algumas coisas, mas nunca mais voltei ao que eu tinha anotado em relação a isso. Porque eu também não conhecia, né? A gente que é comediante, a palestra, comediante, ficar dando palestra, que porra. E aí, em 2014, por conta dessa entrevista, um cara me procurou e eu falei, olha, já me falaram sobre isso. Então, já é a segunda pessoa que diz que eu tenho esse potencial, deixa eu ouvir. E aí, realmente, eu comecei a fazer palestras, assim, é uma segunda profissão minha, assim, além de humorista, eu sou palestrante. É muito legal, porque tu chega... Aí, o nome do meu livro, eu decidi enxergar, é óbvio que tem muito humor. Eu falei, cara, não dá pra ser palestrinha. Esse é o nome da tua palestra também. É. E eu falo muito dessa coisa, do poder de decisão, de lidar com a adversidade, porque as pessoas querem ouvir isso, né? E as pessoas se inspiram, de alguma forma, quando vem uma pessoa que, pô, né? Passou por uma adversidade e lidou da melhor maneira. E eu sempre digo também que não é fácil, né? Que eu lidei, porque tem um Zé Motivações aí que, que é isso, vambora, foi só sua mãe que morreu, vida que segue, né? Não, a pessoa tem direito a lidar ali, a ter o luto e tal. Só que eu prezo por essa curva ser o mais rápida possível, né? Porque tem gente que passa uma adversidade, no meu caso foi uma deficiência, mas assim, tem gente que perde o emprego e fica um ano pra se recuperar. Dois, cinco, sabe? Eu acho que a gente tem que ter os baques da vida, porque ninguém a roubou, mas dá pra gente encurtar aí essa volta, digamos assim, por cima. Então eu falo sobre isso, só que com muito humor, assim. Usou pra caramba, faço meus textos de stand-up. Aí eu conto a história da minha vida. Tem umas histórias da minha vida que são particularmente dramáticas, assim. Sim, porque eu fiquei internado, quando eu fiquei cego por causa da trombose cerebral, eu fiquei de 27 de dezembro a 9 de janeiro. Então eu passei Réveillon e Ano Novo internado, assim. E você tinha 11 anos? Eu tinha 11 anos. Foi uma trombose, os caras me deram 10 dias de vida. Como é que foi essa doença? Veio do nada? Veio do nada, é uma coisa meio rara, assim, mas acontece. E trombose são coágulos sanguíneos, né? Entupimento de vezes, entupiu a veia do meu cérebro, que irrigava meus nervos óticos. Aí os nervos óticos pararam de receber sangue e atrofiaram. Por isso que o meu globocular em si, eu não tenho problema no globocular, na retina, na minha córnea. Eu vou até doar a minha córnea, que eu não uso mesmo. E aí é isso, eu tive essa trombose e tal. E foi um momento pânico, eu tava, pô, hospital público, São Gonçalo, uma enfermaria coletiva. E aí, como era época de final de ano, as outras crianças iam tendo seus tratamentos acelerados, tendo alta e tal, pra passar o final de ano com os familiares, e eu não podia, né? Então, tipo, no meu Natal, brother, era eu, uma enfermaria gigante, sozinho. Minha mãe, meu pai, tipo, a nossa ceia era uma maçã, uma banana e uma vela acesa. E é isso, assim. E meu pai chorando, no meu, nunca tinha visto meu pai chorar, né? Você enxergava ainda. É, tava começando a deixar de enxergar. Foi nesse processo. Mas foi assim, foi devagarzinho ou foi... Foi devagarzinho ao longo desse um mês. Primeiro eu fui tendo visão dupla, eu via dois médicos, era muito louco. Eu olhava assim, via dois médicos falando comigo, aí eu fechava um olho, não lembro se era esse ou esse, aí via normal. Aí voltava, via dois, assim, falei, caraca, se eu fosse adolescente ia gostar, né? Porra, tá do caralho, tô vendo duas médicas. Mas, tipo, aí primeiro foi isso, né? Visão turva, depois foi embaçando, aí foi pra lá. Aí o olho esquerdo foi fechando total. Eu ainda percebo um pouquinho de claridade e volto do meu olho direito. Você tem isso hoje? Tenho isso hoje. Volto e claridade é o que eu consigo perceber. Então é o tempo que você sabe que a gente tá na tua frente. É, eu consigo perceber uma claridade aqui, entendeu? E aí saí no dia nove, só que nesse penho, nove, dez dias de vida, eu não sabia, né? Ninguém falava pra mim, óbvio. Depois eu fui descobrindo. Porque o coágulo, ele vai entupindo, né? Aí a veia vai crescendo. Ele não tinha cirurgia. Então os médicos me davam medicação pra dissolver o coágulo. Aí eu falava, se o coágulo tem que dissolver, a gente tava nessa batalha. Se não dissolver em dez dias, a gente não sabe se ele vai aguentar mais. E olha como é que a vida é louca. O fato de eu ter tido essa trombose, que geralmente é uma doença de velho, jovem, me ajudou. Porque eu tinha um organismo muito forte que aguentou o máximo que conseguiu com o negócio aí. Porque se a vez estourasse, aí era um abraço pra o cara inteiro, entendeu? Então se você fosse mais velho, você poderia ter morrido. Provavelmente, poderia. Poderia ter morrido. Ai, mano. Poderia ter morrido lá também, né? Porque, enfim, aí ele falou, ó, se as costas dele começarem a doer é um bom sinal. Porque aí dissolveu, o sangue desce, né? Era um lance assim. E aí, enfim, deu tudo certo. Então as costas começaram a doer? Meu pai tinha... Meu pai é dependente químico, então ele fez uma promessa na época de parar. Por isso que ele tava chorando, eu não sabia. Puta que pariu. Você tem que parar de chegar pra ficar nesse filho da... Olha, filha da... Cortando a onda dos outros. E tira meu pão por causa disso. Aí eu conto isso, né? A palestra tá muito maneira nesse sentido. Porque são histórias que as pessoas não têm acesso, né? E falando assim, abertamente, brincando, rindo, mostrando que as adversidades a gente consegue passar de boa, assim. Aí eu até brinco, porque eu falo, meu pai me fazia a promessa de parar de usar droga e tal. Ele usou cocaína no banheiro e depois falou que seria a última vez, por isso que ele tava chorando em cima de mim. Aí no dia 9 eu tive a alta. Aí ele cheirou pra comemorar. Chega, é. O meu filho é o teu... É! Caralho! Alá, magadona! E aí... Mas depois, realmente, ele voltou. A minha história com o meu pai é maneiro. Depois ele voltou a usar droga. Ficou um tempão. Aí se afundou. Aí foi pro crack. O cara que o meu pai... É, porra. Aí eu, em 5 anos atrás, eu fui lá, já comediante, trabalhando, estendi a mão pra ele. Aí eu falo muito disso. Ele tava onde? Tava na casa dele. Só que, tipo, a casa dele é um... Uma pocilga, assim. Uma cracolândia. Pessoal. Pessoal, assim. A porrada de quinquilharia que ele... A minha própria cracolândia. Minha cracolândia é a minha vida. Aí, enfim. Aí ele, porra, ele já tava também... É foda, porque às vezes a pessoa quer sair, mas não consegue. Chega um momento que não dá mais, né? Ele tava 15 dias acordado, assim, comido, tava raquítico e tal. E aí eu... Topou e tal. Agora ele tá 5 anos limpo. E eu mostro... Eu mostro na palestra a foto dele antes e depois a galera que se impressiona e tal. Eu não, né? Que eu não tô vendo, mas a galera fica impressionada. Então é isso. Esse lado é maneiro também. Mas é muito divertido, tá, gente? Parece que é meio assim... Mas a gente te conhece também. Eu acho que isso fica mais legal ainda, sabe? Eu te conhecendo e sabendo... A gente te conhecendo e sabendo quem você é. A gente também tendo muita história de carreira junto e troca de ideia. E hoje vê você, porra, casado, sacou? Você, porra, trabalhando pra caralho com o livro daqui a pouco. Chegando cocaína. Chegando daqui a pouco com o Filinho e tal, entendeu? Filinho já falei pra mim, olha, se você enxergando eu não assumo. Mas eu sei que tem uma história aqui que vocês estavam conversando e eu tava só prestando atenção de rabicho de ouvido, que é a história de um jogador de futebol e eu quero que isso seja falado aqui, que não vai passar em branco. Caralho, eu lembrei. Sabe por que fechei esse coisa pra gente? Wagner era o moço. Caraca. Alô Wagner era o moço, sem vergonha. É. Não, de repente, o Neymar vai estar lá. Foi um casamento. Que história é essa? Eu não lembro se foi casamento. Foi casamento. Foi casamento? Foi um casamento. Então foi um casamento que foi na casa do cara, de um jogador de futebol. Isso, isso. Aí... Na época que nem tinha BRT direito na barra, então pensa por aí. Caralho, faz tempo. E aí fez eu, o contato era do Aeromoço, do Wagner. Aí ele chamou o Nabote e me chamou. Ele falou, ó, e a gente já sabe, né, de experiência, que geralmente quando chama um comediante pra casamento, pra aniversário, é ruim, nunca é legal. Se rolar bem, mais ou menos, a gente já fica feliz, né? É, é. Pô, jogador de futebol. Pessoal falou, pô, de repente o Neymar vai colar. Pô, imagina, fazer chupo o Neymar. Pô, Neymar ali, tá. Eu vi que você parou até espiada de futebol, nem tem de futebol. É, é. O Zico tá aí? O Zico tá aí? E o pior era a surpresa. O detalhe disso aí. Mas isso aí a gente só descobriu quando chegou. É. Foi surpresa pra gente também. Aí o pessoal escondendo a gente na cozinha. A gente com o pessoal do buffet lá, assim, do buffet. Porra, comendo em salgadinhos e tal. Foi. Eu acho que era eles que indicaram, porque eles eram amigos do aeromoço. É. Quem é o pessoal do buffet? É, do buffet. Trata a gente com muito carinho, entendeu? E aí o aeromoço... Aí eu não lembro se eles anunciaram antes. Por que você ficar chamando o cara da aeromoço? Ou se foi... Não. Não, porque você não sabe como a gente chamava o jogador. Não, não. Não, a gente começou... O negócio ficou tão insólito. Que a gente começou a se divertir entre a gente. Ficava eu e o Nabote. Esse jogador não joga nada. Joga nada. Ele é tão desconhecido. Ele é tão... Pô, quem é esse cara? Ninguém conhece esse cara. Esse cara que é tão anônimo que não sei o que, não sei o que lá. A gente começou a brincar. Esse cara, ele é mais uma música, você sabe o que é? Do que o Tiaguinho do Cruzeiro. Sabe o Tiaguinho do Cruzeiro? Não. E aí a gente ficou fazendo isso baixinho. Baixinho. Umas duas horas. Mas, cara, a gente passou o tempo... O tempo que vocês estavam esperando. E aí foi surpresa. E aí foi surpresa. Só que eu não sei, agora eu não sei se você vai lembrar, eu não sei se eles anunciaram como surpresa no início do show ou se eles deixaram na minha vez pra anunciar como surpresa. Porque eu lembro que rolou um lance meio assim, ah, ele é muito fã do Paulinho Gó. Não, vai ver isso aí. Lembra de um lance desse? Não, vai ver isso aí. Galera, agora recebam ele que a da praça é nossa. Caralho, jogou lá. O garoto é expectativo. Galera, recebam ele que a da praça é nossa. Não, uma surpresa pro nosso glorioso fulano. Que não sei o quê. Que a gente sabe que é fã do programa. Da praça é nossa veio aqui. Ele já tava. Meu irmão. É, não. Bom, ele já tava. Eu tô contando histórias. Que não deu ponto sem dó. Que que faz a alegria do povo. É o Paulinho Gó. Fato veneno. O cara tava esperando isso. Cara, o cara tava querendo isso. Aí, fala. Não, aí foi engraçado porque, tipo, nesse momento, o Jefinho, ele não enxerga. Mas, nesse momento, ele olhou nos meus olhos. Nesse momento. O Jefinho não enxerga. Mas, nesse momento, eu vi ele olhar nos meus olhos e falar assim. Chorando. Como é que tá aí? Como é que tá o mundo aí fora? Aí, o pior é isso. É que botaram a gente na pista de dança. No meio da pista de dança. Depois do pessoal do pagode. É, agora que eu lembrei. O cara do pagode. Não, é bateria. Escola de samba. Não foi um negócio assim? Meu Deus do céu. Depois da escola de samba. Os cara do samba apagaram, fizeram uma, tipo, sentaram, assim, um do lado do outro, sei lá. E pensam assim, agora o Paulinho Gó vai entrar com o Matheus do Ceará? Maravilhoso. Então, já é. Quando chegou, já é. Mas, assim. Tu parece o Matheus do Ceará? É. Todo mundo fala. Um abraço, Johnny. Inclusive, tem uma curiosidade. Depois do Matheus do Ceará, que o Jef tem uma história ótima com aquele coisa. Aí, nessa parada do casamento, o Jefinho, eu lembro que o Jefinho tava aqui, ó. E aí, tu tava... Acho que tu ficou com a bengala. E tu não fica com a bengala no show. Mas tu ficou com a bengala aqui. Aí, ficou cabreirão. Só sei que as crianças passaram por ele uma hora, que o Jefinho parou a outra e fez assim. O que foi isso aqui? Foi mesmo. O que a criança passou por ele? Tu lembra disso? Passou uma criança quase caindo, assim, ó. O Jefinho aqui fazendo o show. A criança passou assim. E o Jefinho, o que que foi isso? O que que foi isso aqui? Cara, aí você competiu com criança, com samba, os caras bebendo, não sei o que. Aí, a gente fez aquele show tenebroso. Aí piorou um pouquinho, que eles vão ser agora com você e o Estevão na bote. Não, e aí... E o show foi uma merda. Jefinho, você quer dar pra... Jefinho, vai... Não, não foi. Aí, enfim, show, não tinha muito da onde tirar. Mas o Jefinho, mas foi engraçado. Mas o Jefinho, é que foi assim. Mas o melhor... O melhor vem agora. O melhor foi na hora de ir embora. Que a gente tava, porra, aí a gente... Aí a gente ficou mais puto ainda. Aí que a gente começou a zoar, não sei o que, joga porra, ninguém conhece, não sei o que lá. E entra a gente brincando assim. Na hora de ir embora. Ah, vamos embora, vamos embora, pessoal do bife. Ah, vamos lá falar com o fulano, tal, não sei o que. Ah, o fulano numa filinha, assim, da bebida, do drink. Pô, fulano, tudo bom? A gente tá indo aí, pô, obrigado pela oportunidade aí, tal. Pô, valeu, sejam bem-vindos, não sei o que. Aí o Nabote não precisava. Já tava tudo certo. Não precisava. Era só ir embora. Era só ir embora. O Nabote, pô, valeu, obrigado. Ó, joga pra caramba, hein. Pô, sou muito fã do teu futebol. Aí, porra, como é que eu seguro, mano? O cara ficou três horas falando isso. Caramba. Joga muito, irmão. Aí, porra, joga muito, irmão. Cara, mas eu vou te falar, é isso que é maneiro. Mesmo quando a gente passa por umas situações assim, é com quem você está. Exatamente. Entendeu? Já teve outros shows que eu já fiz, que eu já fiz muito show de furado, mas sempre é lembrança boa, porque é o pós, é a troca. Só que nunca a gente ficou puto, assim, com alguma situação. Nunca lembro de um show que a gente tenha ficado... Nunca, a gente só ria. A gente sempre ria, sempre dava, porra, a gente ria das pagas. A gente estava lembrando o show do Léo Ramos, que a gente chegou, para fazer não sei aonde na cidade do interior. Quando a gente chegou, tipo, senti um salão vaziaço e uma piscina perto, uma escadeira empilhada assim. E a gente falou... E agora? É. Então, vamos lá. E começamos a pegar as escadeiras. Vocês montaram a porta. A gente montou a porta. Caramba, viu? Não, mas assim, hoje, a Star Comedy, que Deus abençoe bastante ele. Eu acho que Deus abençoe. Que Deus abençoe. É porque eu lembrei que ainda existe, mas... Não, velho, agora tem curso, tem tudo mais. Mas vou te dizer, hein, a gente, ó, passamos perrengue fudido ali. Não, cara, você... Cadê a câmera? Onde é que está a câmera? A câmera está aqui. Cadê? Ó, você que está começando a fazer stand-up agora no Rio de Janeiro, agradeça as cadeiras de plástico que a gente montou nas cidades do interior. Alô, Casimiro de Abreu? Casimiro de Abreu. A gente ficava no hotel. Alô, Edu Borges? Edu Borges. A gente ficava no hotel que tinha um bode no fundo. Você sabe que o Edu, até hoje, quando ele me chama, eu falo, não me deixe em um hotel merda. É isso aí. Senão eu não vou. Porque o Edu é um mestre do hotel merda. Cara, ele é. Eu acho que ele pega assim, deixa eu ver qual é o hotel mais merda da cidade. Qual o pior? O que tiveram menos estrelas no hotel. Tinha um bode. Tinha um bode. O meu tinha um quarto, aí tinha uma porta, aí eu escritando, é. Falei, caralho. Tem humor? É, juro. E eu deitado assim, estiquei a perna, eu vi assim, é. Caralho, isso é um bode? Cara, cabra? Eu tô sonhando. Bé. Aí quando eu abri a porta assim, dava uma janela. Olha só, era uma porta para o ar-condicionado e aí tinha uma janela. Quando eu olhei a janela, o bode. Bé. Caralho. O bode, meu bode, meu bode. Bé. E aí o Ruggieri, até hoje, eu fiz esse show, o Ruggieri tava também. O Ruggieri fez assim, é porque eu falei, caralho, Ruggieri, teu cabreirão. Aí o Ruggieri, por que isso? A gente já tinha acabado o show querendo voltar para o hotel. Por que? Eu falei, eu tô achando que aquele cabrito deu uma forma de abrir a porta e tá comendo minhas roupas. Vou chegar e ele vai estar em cima da cama comendo meu show. Bé. Falei, fodei. Cara, não, teve uma vez que a gente fez o show dos malandos lá. Aí a gente foi para o hotel, não sei se era o mesmo. A gente entrou assim, a gente sentou na cama. Aí o Duca, é, vamos ficar não, vambora. Duas horinhas de Niterói. Não vamos não. Não vamos não. Não faz sentido. É uma batida, é uma batida e volta na rua. Eu tomo um café, eu dirijo. E essa história do Matheus Ceará que você falou que ele tem? Cara, do Matheus Ceará, quando você e o Rafa e o Duca estavam escrevendo uma parada, ele falou, ah, o Matheus Ceará é gordinho igual o Péricles. Ah, tá não. É que o, o, a gente tava escrevendo uma piada e aí eu falei, pô, tem que ter uma referência de, de alguém que seja gordo e negro pra piada. Eu não lembro exatamente o que a gente ia fazer, mas precisava dessa referência. Aí o pessoal, pega, ele falou, não pega que você acha que não funciona. Falei, ah, porra, bota o Matheus, pô. Aí o pessoal, ah, mas o Matheus não é, não é preto. Eu falei, não? Pô, eu achava, não, cara. Eu falei, ah, eu achava que ele era meio moreninho. Aí ele começou, não, cara, o Matheus é branco. Eu falei, é branco? Ninguém me avisa isso? Ninguém me avisou que o Matheus é branco aí, irmão. Ele era isso. Que doideira, né, cara? Cada um, imagina que pra mim todo mundo. O Matheus não dá. Ok, o Matheus é branco. O Matheus é branco. Mas daí eu fiquei meio assim, achando que tá branco, eu cago. Ah, pessoal, né? A gente tem aqui, Jeffinho, umas perguntas, que a gente abre uma caixinha de perguntas. Ah, meu Deus. Tem um monte de perguntas, tem um monte de piada que você já deve ter cansado de ouvir. Nossa, com limpo, como é que sabe que o que tá limpo? Como é que tu sabe como que o que tá limpo? O facho dele funciona. Eu escrevi um material de stand-up só pra responder. Isso tá até na minha página. Mas a mais recente que eu coloquei no texto foi uma pessoa que me perguntou se aquela barra de ferro pra pessoa com deficiência, aquela barra de ferro pra cadeirante, né? O pessoal, teve gente que perguntou se aquilo era pro cego limpar o rabo. Caralho, cara. Ai, que cena dantesca é essa do cego ficar degustando o ferro com o rabo? Ah, como é que você sabe que tá limpo? Não, parou de escorregar, limpou, Cego. É assim que vai... Não faz sentido, bro. Até o foco me mudou. Parou de... Não tô acostumado. Não tô acostumado atrás de cego. Não tô acostumado. Não tô acostumado. De quanto? Tudo bem. De quanto vai? Mas de cego me quebra. De cego não. De cego me quebra. Inclusive tem uma pergunta aqui. Natane Deca. Tem alguma piada sobre a sua condição que já encheu o saco que todo mundo faz? Não. Essa do culimpo não é que encheu o saco, mas é, enfim, é corriqueira. É... Mas, cara, eu não me acho no direito de me incomodar com piada. Pô, eu sou um comediante cego que optei por explorar a minha deficiência brincando com isso. É... Quem é comediante, a galera já tem uma liberdade maior, independentemente do que você... Você deve passar por isso. A galera acha que é teu brother. E aí, Ed! Dá um escoço. Caraca, porra, pega aí. Aqui no Rio... E aí, Paraíba! É, 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 é. Tá botando o velório da minha tia. Respeita, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Não, cara, eu tava... O meu pai tava no hospital. Ah, não. Tirando um tumor da hipófise agora. Tem duas semanas isso. E aí, eu tava lá, tipo, todo triste, né, tomando conta do meu pai aqui. Aí entra o enfermeiro pra trocar o soro do braço dele. Aí, caralho, tu é pai do Paraíba, é? O cara me conhecia, né? Tu é pai do Paraíba. Eu falei, peraí, pô, meu pai tá com tumor, caralho, devagar. Pim, 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 pim. É o justiceiro. Tu é pai do Paraíba. Que vacinação, né? Não, isso é... O que me incomoda é quando a pessoa fica recorrentemente insistindo numa parada. Por exemplo, tô aqui na mesa, chega alguém... Ah, é certo, quantos dias tem aqui? Eu falo, ah, a mesma quantidade que enfiaram na tua mãe. Aí, tomou uma resposta delicada, brinco, tá total. Aí, o cara fica, as próximas duas horas e meia, quantos dias tem, já deu, faz outra. Entendeu? Mas, assim, é um pequeno incômodo, né? Que fica o povo, mas é só isso, assim, mas... Quantos dias você tá vendo aqui? Você sabe que eu tomei um tapa na caga do Alfonso Padilho, ele fica disso, né? Por quê? Porque ele tava fazendo uns quatro amigos lá. Aí, desuega, não sei o quê, na hora da fila. Ele, quantos dias tem aqui? Aí, eu meti, chutei, três. Aí, ele, porra, não é você, não sei o quê, porra. Ele enxerga mesmo, mas me deu um tapa. Caralho. Aí, eu falei, aí, o Thiago, que isso, Alfonso, que que foi isso aí? Ele falou, porra, achei que ele enxergava. Eu falei, caralho. É que ele esquiva, cara. Enxerga uma esquiva. Caralho, o cego esquiva, agora que tomei um atapão. Caralho, Alfonso Padilho. Tô pra devolver esse tapa nele. Quero você aqui pra ganhar esse tapa do Jeffinho. É verdade. O Jeffinho vinha aqui, devolveu o tapa. Pergunta aqui de Guilherme.AraújoPersi. Quem foi o maior famoso que você não viu? Uh, caralho. Vai dar uma pergunta. Que eu não vi? É, tipo, alguém que... Que você esteve, mas você não viu, né? Pô, teve um maior famoso. Será que o Jô? Porque, por exemplo, o Jô, o Faustão, o Carlos Alberto, eu vi. Porque eu enxergava até os 11 anos, né? São pessoas que eu vi. Caralho, eu não tinha pensado por isso. Inclusive, vira e mexe aí contra uma pessoa assim, quando eu gosto, eu gosto de citar. Por exemplo, eu estou na direção artística do Teatro Municipal da minha cidade, São Gonçalo. E aí, a gente fez um evento lá que o Maurício Matar foi. Eu falei, cara, é que eu te vi. Porque era um cara que... Que foda. Agora, por exemplo, o Rafa e o Duca que trabalham comigo, vocês, eu nunca vi vocês. Como é que você imagina o Ed e eu? Ó, você é magrinho, né? Filha da puta. É só visão que você tem problema. O Ed claramente negro. Não, rapaz. Descreve a gente. Descreve o Nabote primeiro. É porque tem muitos anos que eu convivo com vocês, eu sei alguma coisa. O Nabote você quer branco, gordo, né? Um cabelo, eu chutaria um cabelo escuro. É. Errei? Não, acertei. É, cabelo escuro. É isso. Cor de olho, quer que eu chute? Castanho? Castanho. Tem barba. Tem barbinha, mas nem sempre teve, né? Nem sempre teve. Pô, o DGF me conheceu com 17 anos. É, moleque, pô. Garoto de tudo. É, eu tô com 27 hoje. Boa, já tá... 10 anos ali. Já tá cheio. Tô grisalho! Ele tá grisalho. Tô grisalho, minha teta cresceu. A teta cresceu bastante. E eu, como é que tu me vê? Você já é mais magro. Deve pra ser mais magro que o Nabote também. É a dupla nota 10, né? Um, outro é o zero. Mas o Ed não é tomar com você mesmo, não. É, né? Eu dei uma abraçadinha nele ali. É, ele é o 8. Mas deu uma... Eu dei o encordado. Ele é o 8, ele é o 2. Branco. Branco? Branco. Branco. Eu sei que... Não sei se você pôs cabelo, que eu lembro que você era cagada. Mais um aqui, ó. Bota a mão aqui, ó. Marcos, continua a fenda. Aqui, ó. Aqui tem. Aqui não. Eu lembro que o Ed andava com uns negócios de pintado na cabeça. Só não tinha um lance desse. O Topic. O Topic, né? O Topic que... Ele, porra, meu cabelo tá derretendo, tá vazando, sei lá. O Topic e o Portugal teve uma história ótima que o Romulo Bellotti... Já contei isso aqui. Sim. Porque o Romulo Bellotti usava Topic na cabeça. E aí o Rafa Portugal falava que qualquer dia isso ia dar merda, porque o Faustão ia fazer. Grande Romulo Bellotti! E dava um beijo na cabeça dele e ficava com o Cavanhaque. Imagina. Grande Romulo Bellotti. Valeu. Aí o Cavanhaque. Domingão do Faustão, ó. Eu já contei essa história também. Acho que foi até esse mesmo dia, que eu fui numa conversa com o Bial e eu usava Topic pra caralho no cabelo. E aí quando o Bial me chamou, ele veio me dar um abraço e fez... Olha o Edgar me fez isso aqui. Encostou o meu cabelo na bochecha dele. E tirou e continuou o programa. Ele virou o Eric Johnson. Com a manchinha preta aqui. Aí ele continuou o programa. E a galera... Bial, parou, parou. Você se sujou com alguma coisa. Eu caladinho. Eu caladinho. Eu na minha... Ei, Bial. Sabe nem tomar um café. É mesmo, Bial. O senhor se sujou aqui. É isso. Olha o que será. Pedro Pinta, Bial Bosa. Sensacional, cara. O resto das perguntas é só pergunta de filho da puta. Não, vou ler uma aqui. Essa aqui eu achei legal. A sua opinião... Essa é de Zenkai.jurã. Sua opinião sobre as pessoas que tratam cegos barra deficientes visuais. Qual o jeito correto de... Os dois. Os dois estão certos? Mas o cara botou cegos barra deficientes visuais como coitados. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, é óbvio que eu não acho isso uma coisa bacana, né? Agora, tem muita coisa aí. Porque o que acontece? A pessoa com deficiência, de maneira geral, ao longo dos anos, é tratada muito como uma pessoa que precisa de atenção e de assistência e tal. E não deixa de ser um fato. A gente precisa de algumas adequações e tal. Só que toda vez que isso é mostrado, principalmente na mídia, é nesse viés. É o teletom, é o não sei o quê. Olha como que o balé do cadeirão... Nossa, que legal. É legal, é legal. Mas, assim, além do balé do cadeirante, que é uma coisa que é bacana, vocês podiam mostrar também o cadeirante que é advogado, o cadeirante que é comediante, o cadeirante que é médico, que é psicólogo, o cadeirante que é ladrão, você entendeu? Porque não é que a gente é pessoal com deficiência, é que a gente é diferente do resto da humanidade. Porque, na verdade, todo mundo é diferente, né? Então, isso nos iguala, porque nós somos também diferentes e tal. É óbvio que a gente precisa de algumas adequações e as adequações que a gente precisa, principalmente no âmbito social, de acessibilidade, são adequações que servem para a gente, mas servem para todo mundo. Você fala, bom, uma rampa de acesso para cadeirante. É bom para o cadeirante, é bom para o cego, é bom para a senhora, é bom para o cara que tem 30 anos, é sarado, mas está cheio de sacola. É bom para o mundo de gente. Então, assim, uma cidade mais acessível, ela é legal para todo mundo. E você mostrar essas pessoas com deficiência, muito pelo outro viés, é óbvio que, por o Brasil, principalmente, ser do jeito que é, as oportunidades para pessoas com deficiência, ela é mais restrita. Se você parar aí no mercado formal, de todas as pessoas com deficiência no Brasil, e nós somos 24% da população, é muita gente, que tem algum tipo de deficiência, 2% está no mercado formal. Então, assim, é muito pouco ainda. A gente precisa estar mostrando. Eu falo isso até, de uma forma brincando no meu show, mas o recado que eu quero passar é, a gente tem que cada vez mais ocupar os espaços todos de trabalho para as pessoas perceberem, verem a pessoa com deficiência como uma força de trabalho como ela é. Entendeu? Você pega um cara que é cego, fala, como é que um cego trabalha no computador? Você instala um software simples, pronto, cara, já tem toda a condição de trabalhar ali. Tem cego que é programador, que não sei o quê. Eu acho que tu podia ter cego piloto de avião também. Ia ser maneiro, né? Porque o morcego voa e não enxerga. Ninguém pensa nisso. É só o cego subir na porra do avião e começar aaaaaaah! Exato. Segurança cego. Não ia ser maneiro? Não ia ser maneiro? Se é agorança, olha aí. Caralho! Mas eu gosto... Inclusive eu falo isso em algumas palestras, algumas eu não me perguntam isso, que é um assunto cego, mas eu gosto de brincar e eu gosto de naturalizar a pessoa com deficiência. Ontem, lá no My Fucking Comedy, o comedy do Danilo, ontem não, enfim, num sábado. Você fez show só. Fechou lá. E foi um cadeirante me assistir, mano. Pô, moleque mãozinha atrofiada e tal, cadeirante, ele faz humor na internet e tal. E, pô, a gente com o mesmo tipo de raciocínio, sabe? Que a gente tem que se mostrar mesmo. As pessoas têm que entender que esses corpos existem e que esses corpos são normais. Porque são normais por quê? Porque estão aí, né? Porque, ah, não, só é normal quem tem dois braços, duas pernas. Não, a pessoa tem algum tipo de limitação. Beleza, aconteceu, nasceu assim e tal. Ninguém está imune disso, né? Mas essas pessoas estão inseridas na sociedade. E eu acho que isso vai mudar, porque, embora nós estejamos aí com 12% ou 3% no mercado formal, existe um mercado informal de pessoas com deficiência que se viram, que trabalham, né? E todas essas pessoas pagam impostos, comem, vestem. Então, esse viés pela representatividade capitalista eu acho importante também. Eu sempre falo com as pessoas assim, ah, por que que toda novela hoje em dia tem casal, homossexual, tem personagens homossexuais e tal? É porque o Brasil é um exemplo de tolerância com homossexuais? Não, a gente é o país que mais mata, inclusive. É porque, de alguma forma, eles, enquanto grupo, enquanto coletivo social, eles conseguiram mostrar a força, óbvio, cultural, individual, humana que eles são, mas também econômica. Falei, nós somos cidadãos, a gente paga imposto, a gente faz parte desse jogo aqui, vocês não querem tirar a gente por quê? Tá maluco? Sabe? Tipo, e eu acho que é um caminho que nós, PCDs, pessoas com deficiência, tamo trilhando também devagarzinho, de mostrar pras pessoas que a gente trabalha. Então, tem o cego lá que é comediante, tem o cego que é advogado, tem o cadeirante que é professor, tem o cego que é político, o Rigoni, e devagarzinho a gente vai mostrando, ah, o cara que é cego é político, tu vai ver o currículo do cara, o cara que tem mestrado, tem não sei o quê, tem não sei o quê lá, ou seja... Não resume o cara ao fato de ser cego. Exatamente, sabe? Então, essas coisas que são importantes, a gente se mostrar e tal, e aí devagarzinho, uma coisa que me pegou muito também pra aceitar no começo, hoje eu gosto e tal, mas pra entender esse mundo das palestras, foi porque o cara que me chamou pra palestrar, ele tinha uma empresa de recrutamento de seleção focada na pessoa com deficiência. Então, por exemplo, só tem uma empresa por lei, dependendo do número de funcionários, ela tem que ter um determinado número de PCDs. E aí, a empresa, muitos não querem saber, muitos não sabem como, outros preferem pagar a multa, outros contratam um PCD só no papel, dá um salário mínimo, às vezes o cara nem trabalha, não sei o quê, acontece um monte de bizarrice no mercado. Então, a empresa dele era pra quê? Era pra o deficiente certo pra você chamar de seu, assim, você tem uma empresa que você precisa de uma pessoa com deficiência, você vai, ó, tem essas pessoas aqui que são capazes de fazer esse trabalho. E aí, ele se deparou com muita desinformação e preconceito. A pessoa fala, pô, Caio, mas não tem como tu mandar aí um surdo, uma deficiência menos leve, menos, mais leve e tal, não sei o quê. Tipo, como assim, a deficiência vai estar escolhendo por pedaço de corpo que a pessoa tem ou não tem? Então, ele... Isso é bizarro, mas vai ser eugenia, né? É, ele foi entendendo que tive muita desinformação e ele entendeu que mostrar exemplos de pessoas com deficiência bem-sucedida poderiam abrir a cabeça, poderia abrir a cabeça dessas pessoas, desses empresários e tal. E foi aí que ele me colocou, ele me viu no joio e me colocou, ele já estava fazendo. Então, até o Gigante Léo faz parte desse time, desse cara. Aí tem a menina que é jornalista, que é cega. Aí tem a atleta, que é cego também. Aí tem a jornalista cadeirante, que eu acho que está tendo um fantástico. Ele vai pegando vários exemplos de várias áreas, porque eu estou falando assim mais de mídia, mas também tem advogado, tem psicólogo, tem tudo, para mostrar para as empresas que falam, cara, essas pessoas trabalham. E essas pessoas, via de regra, trabalham muito dedicadas, né? Porque vão ali, aproveitam as oportunidades e tal. Então, ficou sério, é um papo. Mas é ótimo. Tu assiste reality show, o apresentador do No Limite hoje, o Fernando Fernandes? Sim, sim. O que é fantástico, cara, você ter um apresentador com deficiência, sabe? Independentemente de contexto, porque ele não era, se tornou, já era da mídia e tal. Mas é importante, é importante a pessoa, a gente naturalizar. Eu acho que a coisa visual é muito importante, assim, olha que louco, né? Tu chegar num mercado e ser atendido por um cadeirante, é importante. Tu ver um cara sem uma perna, andando em algum contexto e trabalhando, é importante, porque você vai naturalizando essa parada. Você vai entendendo que essas pessoas estão aí, brother, entendeu? Porque se você realmente não vê, elas não estão em lugar nenhum, e quando você vê na televisão pedindo dinheiro, ou é num contexto de vulnerabilidade social e tal, você só fica com esse registro dessas pessoas, né? Então, eu acho importante ter um cadeirante como apresentador, principalmente que a televisão tem muita restrição, principalmente com cadeirantes, assim, eu conheço artistas cadeirantes que quando entrava em cena, cortava para o apresentador, quando o cara já estava lá, cortava para o cara, para não mostrar a cadeirinha entrando e tal. Então, assim, tem muita coisa para avançar, mas tem muita coisa que avançou, isso é importante dizer também. Antigamente, o pessoal chamava a pessoa com deficiência de defeituoso de boa. É verdade. Defeituoso e estava tudo certo. Você tinha órgão público, Secretaria de Pessoas Defeituosas, sei lá. Então, é um avanço que a gente vai tendo, assim. Por isso, inclusive, opa, opa, que eu estou lançando meu outro livro, propus de ser o cego do porta quando eu mandei essa carta para o Fábio Porchat. Mentira! Que eu quero que vocês vejam uma carta em braile, inclusive. Carta em braile para o Fábio Porchat? Sério mesmo? Mandei para ele, descobri o endereço dele, que eu sou ratazano, cuidado comigo. Caralho, olha isso, cara, eu apontei, eu acho que 17 motivos para ele me contratar como cego do... Fábio em braile. E em tinta, né? Senão ele não ia conseguir. Ele chegou já, recebeu? Recebeu, recebeu, mandou um WhatsApp. Foda, cara. Aí eu mandei para ele de... Caralho. Desespero mesmo, que chama, né? Quando você quer... Caralho, olha que maneiro isso. Além de ator, o canal poderá contar com os meus serviços de roteirística, como desenvolv... Cômico desenvolvidos... motivos sérios, né, mano? Sim, achei foda. Não, eu fiz, eu fiz exatamente isso, eu brinquei, eu fiz uma carta cômica, um canal de comédia, e jogando justamente os atributos. Léo, acho que está divertido. Sou cego, e daí o quê? Deixa eu apelar com o que eu tenho ou com o que eu não tenho. Eu adorei isso. Muito bom. Vê o décimo terceiro motivo. O décimo... Eu adorei isso. Vê o décimo terceiro motivo. PT. Cadê seus acessores? 13, PT. Sur, Ciro. Cadê seus acessores? Sur, você não tem que usar ser uro, Ciro? Isso foi muito bom. Ah, com certeza tem gente te dando um papelzinho aí. Não, não tem não. Aqui tem, não tem problema nenhum. Ele dá um sorrisinho na hora e fala assim, mas eu tenho qual o problema? Eu sigo de bola. Adoro. Você é chupador de rola, sabia? Tu é chupador de rola. Chupador de rola, eu gosto de chupador de rola. Não tem problema nenhum. Ah, eu só tô falando porque deve estar um monte de jeito jogando rolinho aí na tua mão. E desse jeito, prontos para chupar uma rola. Maciça. Nós temos o prazer, tivemos o prazer de ter tido ele aqui, Jeffinho Farias, esse cara que foi maravilhoso, renderia 10 episódios, então a gente já pede que você volte, velho. Volta, cara. Pelo amor de Deus, só chamar que estamos aí. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, a Ed também tem um carinho muito grande. Eu tenho um carinho principalmente pro meu início de carreira, que é muito difícil a gente, e o Ed sabe disso, a gente no início de carreira encontrar pessoas que estão ali dispostas a trocar uma ideia com você, a conversar, te dar um feedback. Dá uma moral. E o Jeffinho sempre foi esse cara, então eu acho que assim, precisa ter esse momento de rasgação de seda, ainda mais quando é uma pessoa a gente boa. Então sigam o Jeffinho, ele tem também um podcast muito legal chamado Cego do Carvalho Podcast, que é o Rafael Carvalho que está lá com ele também, é muito legal, muito divertido. Entrevistaram recentemente a Heloísa Helena. Heloísa Helena. É tia de um ex-namorada minha. Eita! Foi muito bom, a Heloísa Helena falou assim, não sei o que, e eu tenho 59 anos, e aí ela falou algo assim, parecido assim, e a mulher que tem coragem de revelar a sua idade, ela é capaz de qualquer coisa. Maravilhosa. Muito bom, foi muito legal a entrevista com ela. Quero vocês lá, porra, mas que é onde se... Agora vou, chama a nós. E você volta aqui também, com o Rafael. Eu sou vizinho, sou vizinho aqui. É, pô, vem com o Rafael pra vocês falarem do podcast de vocês também. Tô muito feliz, cara, de verdade, por mais que a gente, sei lá, 5, 6 anos vocês encontram, o Ed, pouco menos, mas eu fico muito feliz de acompanhar a trajetória nossa, sabe, da galera, porque você tá falando de lá atrás, dos shows e tal, como que é uma batalha. O Ed veio lá do Nordeste, fez o... Quem Chega Lá, foi sensacional. Você entrando pro Porta, eu acho, sabe, o Mad, né, o Mad tá aqui, eu não faço ideia o que que ele tá fazendo aqui, mas ele tá... O Mad nem vai em reunião, porque tem medo do pessoal falar assim, o que que o Mad tá fazendo? O que é isso? O Mad maravilhoso. Não, é sensacional, grande amigo nosso, dono da Casa da Comédia, né? dono da Casa da Comédia aqui no Rio, ótimo comedy club. Pô, e é isso, cara, eu gosto de acompanhar a gente crescendo, porque a gente sabe o quão difícil é, mas o quão prazeroso é quando a gente consegue fazer o nosso humor chegar na galera, né, as nossas histórias. A Tua História Pessoal na BOT, a gente já conversou muito sobre isso, é uma história incrível também, né, tem muita gente que não sabe da Tua História Pessoal e como que você com 17 anos já tinha uma clareza de estar no contexto teu pessoal e de batalhar a sua comédia, a gente conversou muito sobre isso, é uma coisa muito... A gente trocava muito essa ideia também, isso é legal, por isso que é você comediante, você que tá começando, cara, é, se converse, mesmo, chame o cara que tem mais experiência, converse, pergunte ao cara, esquece esse bagulho de vaidade, pergunta, sabe, porque é numa dessa que você vai aprendendo, é numa dessa que você vai criando amizade e tendo isso aqui que a gente tá tendo, sabe, que é a gente feliz um pelo outro, onde nós, um, né, o Ed, onde ele está, onde você está e ficando feliz pela vitória do outro. não, cara, então a gente, assim, pra gente que vive nesse meio que ralou pra caraca, que a gente sabe o quanto isso é importante. Não, enquanto a gente torce, né, tu, pô, o talento de vocês, a gente sabe que tem muito, tem gente que acha que é só talento, eu acho que talento é uns 20%, tal, mas, e o resto é muita correria, né, muito, muito trampo, mas o talento de vocês, capacidade que o Ed tem com as vozes e tal, você, com 17 anos, como você pintou, a gente torce quando vê uma galera chegando, sabe, por exemplo, Karina Ramil, que esteve aqui, a Karina Ramil estudou comigo na faculdade, cara, a gente foi da mesma turma na faculdade, uma grande amiga minha, quando passou um tweet do Porto Karina Ramil, eu dei um pulo em casa, que parecia que tinha sido eu, que tinha sido eu, caraca, que incrível, porque a gente conversava na faculdade, como que a gente se identificava com esse projeto aqui, e falava dos textos, e falava, Karina, você é muito engraçada, e como que a coisa aconteceu na bote, sabe, os shows de stand-up desse moleque, que ele tá sem tempo de fazer, não quer fazer, era uma coisa surreal, mano, com 17, 18 anos, era, pô, uma coisa de uma capacidade de conexão com a plateia imensa, assim, o Ed, chovendo molhado, ganhou concurso de televisão, imita todo mundo, às vezes eu não sei se é o Ed, se é o Murilo Gang, que tá com a gente, se é o Faustão, os textos de stand-up maravilhosos, e mostrando o lado de ator também agora aqui no Porta, né, que é, porra, sensacional. Eu também, muito legal ouvir isso que tu tá falando. Não, eu, cara, eu torço, torço por vocês como se fosse por mim, assim, porque eu fico muito feliz com o sucesso de vocês, porque eu acho que é o sucesso nosso, é o sucesso da nossa geração, sabe, ou tá na praça, vocês estão aqui, a galera tá rodando, o MED, tá com, pô, escrevendo aqui, tá com o comedy dele, tem uma, o Quesni, cara, Quesni, como que a gente não torceu o Quesni, Daniel Lopes, os moleques agora tão com o público legal, tão rodando, sabe? Fazendo show, lotando teatro. Exatamente, então assim, é uma, eu fico muito feliz de fazer parte dessa turminha muito louca. É, mas isso é uma aula de humanidade, sabia? Tipo, porque a gente vive num meio que tem, é muito legal, a gente se abraça, tem muita gente que se abraça, mas a gente sabe que também existe uma grande briga e disputa de egos, né, em alguns lugares, e ver você, que é um cara que, você pode até dizer que não, mas você é um cara que você já chegou lá, você alcançou sucesso, você é referência na comédia, quando eu e Nabote sentamos aqui na sua frente, a gente vê um cara que é um ídolo, sabe? Um cara que é um exemplo, não só pra gente, mas pra quem começa na comédia, pra quem está na comédia, e ver você, nessa humildade, ver você falando sobre pessoas, citando nomes, dizendo que também são exemplos pra você, porra, pra mim é tipo, eu falo assim, é isso aí, eu escolhi ser fã da pessoa certa. É não, e que a gente tá no mesmo barco, a verdade é essa. E eu poderia ser um cara com muito ego, porque é só tirar o C do cego, né? Jefinho Farias, galera! Eu decidi enxergar o livro do Jefinho Farias, como é que acha esse livro? tem no site da editora, que é a Editora Proverbo, vocês podem entrar lá, mas se tiver alguma dificuldade com o site, por algum motivo, pode me procurar nas redes sociais, ou em todos os shows que eu vou e palestras, eu levo ele também. arroba Jefinho Farias. É cego Jefinho, arroba cego Jefinho. Então já segue o Jefinho, vai ali na produtora, na produtora não, na editora, vai no Jefinho, dá seguidor pra ele, vai lotar o show dele, compra lá com ele no teatro. E viu o show do Jefinho em qualquer lugar, vai assistir. É isso. Só isso que eu te digo, vai assistir, só compra o ingresso, depois você fala com a gente. se for ruim, a gente dá uma banda nele, mas eu duvido que seja. Do nada o Sef tá andando. O que que houve? É que o show foi ruim. Aquele show já de Belfort Roxo. Jefinho, obrigado. Eu que agradeço, irmão. Não, boa, tamo junto. Que isso, cara. Boa, sabe que eu vou pra seis anos. Agora eu vou dar um abraço também. Deixa eu dar um abraço aqui também. Vamos abraçar mais que vem. Valeu, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tchau, Jefinho Faria.